Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o sexto episódio do podcast Lado B, um podcast em parceria com a You Group e a Blitz Bay. Hoje teremos o episódio mais aleatório, como o nosso próprio convidado elogiou, né? É, antes de vir pra cá, eu abro o meu Instagram e tá lá uma menção. Hoje estou indo num rolê completamente aleatório. Me convidei, me convidei. Não se convidou, não se convidou. Não é verdade essa história. Você vai ter que se explicar agora essa história de aleatoriedade aqui. Exato. Mas, e deve ser aleatório até pra quem tá assistindo a gente, né? Porque talvez você esteja aqui por causa do Henry, aí você não faz a menor ideia de quem seja eu e a Amanda. Ou talvez você esteja aqui pela Amanda e não faz a menor ideia de quem é o Henry. Enfim, vamos dar nomes aos bois aqui e explicar qual que é o intuito dessa junção. Como é que fala o Globo Repórter? Onde vivem? O que que comem? Onde vivem? O que que comem? Como vivem? Como se reproduzem? Como se reproduzem, daí vai ser um episódio interessante. Eu boto ovos. Essa guarda pra você. É assim que eu reproduzo. Na verdade, eu tenho um contrato com a Lara, que eu sempre testo os podcasts antes dela ir. Nossa, que susto! Eu achei que você ia falar, eu tenho um contrato com a Lara, gente. Meu Deus, a Lara, nesse momento, se arrepende de colocar o Henry no rolê. Ela se arrepende todo dia de me colocar no rolê. Nossa, Henry, desculpa, mas eu fiquei em choque agora. Eu achei, eu tinha certeza que você falava, não, eu tenho um contrato com a Lara. A gente podia ter criado essa teoria, né? Podia. E a Davi viu isso. Podia, podia. Mas o que que eu tô fazendo aqui? Vai. Me contem aí, que eu também não sei. Então, gente, é o seguinte, vocês pediram, eu acato tudo que vocês me pedem e eu chamei Lara Nesteruk. Lara vinha hoje gravar o podcast e nos recomendou chamar Henry Armelin. 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 Lara não veio. E eu vim. Nós três, pra bater um papo, não sabemos, tô brincando. Fizemos a devida pesquisa, descobrimos que o Henry faz um trabalho maravilhoso nas redes sociais, o que tem tudo a ver com o intuito do lado B. E a Amanda aqui, como minha parceira de vida, não nesse sentido que vocês pensaram. Hoje tá difícil, né? Hoje tá perdendo, assim, né? Tá pedindo pra cair do precipício esse papo. E a Amanda Roser aqui comigo. Então, se apresentem, se introduzam vocês dois. Começa o convidado de honra. Você, vai. Eu sou o Henry Armelin. Eu não sei porque que a Lara me sugeriu aqui também. Gente, ela vai começar a contar histórias. Ó lá. Vai. Tô esperando como você vai contar a sua história. Você alimenta muita expectativa, né? Vai, vai, vai. Nem tudo isso. Vai. Mas assim, eu produzo conteúdo, eu acho que eu me vejo... Eu me vejo como um empreendedor, contador de histórias, que hoje em dia dá o nome de creator. Legal. É assim que eu me vejo. Eu adoro criar conteúdo. Eu conheci a Lara por conta disso. Então... Faço uma apresentação mais breve pra você também. Pra gente ter aquele joguinho. Tá, tá bom. Vai. É... Mas... Eu também não sei porque a Lara me chamou, mas... Ano passado, mais ou menos em março... Março é o mês da viralização. É mesmo? Você ia falar que março foi seu vídeo? Foi. Ah, o meu também. O meu foi 18, 19 de março. Foi 19 de março, meu. Ah, galera. Mentira. Tem um padrão. É. Nossa. Nossa, vamos planejar um vídeo. Olha como eu vou ficar rico. Nós dois juntos, março do ano que vem, 19 de março. Fechou. Mas vamos bater em alguém? Eu assumo a bronca. Eu vou no pânico. Eu faço... Eu faço a doideira. Vamos pensar. Não, mas... Eu fiz um vídeo. Eu tinha 1.400 seguidores. Já tinha mais de 100 mil no TikTok, mas no... Calma, quando você tinha 1.400 seguidores, o que você estava fazendo da sua vida na época, trabalhando, assim? É. Onde você existia nessa época? Eu basicamente... Eu decidi mais ou menos, assim, quando eu tinha uns 12 anos, começaram a bombar as primeiras pessoas na internet. Sei. Gringa, principalmente. Falei, puta, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Não sei como, mas é isso que eu quero fazer. Só que eu falava, puta, ninguém vai ouvir uma pessoa de 12 anos. Com 14 anos, eu notei que isso podia ser um bom caminho pra eu fazer filmes lá na frente. Tá. Eu falei, legal, eu posso construir... Mas você começou a bombar pessoas na internet já, quando você tinha 12 anos? Não. Você ficou com isso na cabeça, era uma ideia. Fiquei com isso na cabeça. Tá. Comecei a acompanhar muito, acompanhava demais, assim. Com 14 anos, eu falei, eu quero aprender essa parada. E aí, eu sou meio intrometido. Então, eu ligava pros caras, mandava e-mail e falava, ô, deixa eu participar aí dessa gravação aí de publicidade, ô, deixa eu participar desse conteúdo aqui, deixa eu fazer isso aqui. E aí, eu fui fazendo isso durante os anos. Sem conhecer ninguém, você ligava, ficava sabendo de uma... Cara, é a mesma estratégia que me fez viralizar, desde o início, eu me convido. Olha eu aqui, ó. Tá ligado? É todo mundo rindo, né? Sempre dá certo, sempre dá certo. Mas... Você é mega extrovertido, né? Demais. Isso me atrapalha muito, eu sou muito introvertida. Eu jamais consigo ser cara... Às vezes, a Amanda me manda ser cara de pau e eu não consigo, né? Eu adoro passar vergonha. É, adoro passar vergonha. Porque parece que aproxima a galera. Então... E aí, eu comecei a fazer isso e aí, com 14 anos, eu toquei um foda-se pra escola. Eu falei... Caramba. Eu continuei indo, assim, eu resolvia tudo no papo, assim. Então, eu era amigo da diretora, amigo dos professores, não entregava trabalho, já não fazia mais prova, mas eu sabia do conteúdo, trocava ideias e passava, assim. Então... Liso? Solto. Não jogava aqui, ó. Joga solto. Neymar, menino ney. Aí o... Mas eu achava um porre a escola, assim. Não funcionava pra mim. Eu ia... Eu ia bem, mas... Era um saco. Então, eu fui sentando cada vez mais no fundo. E aí, eu passava a tarde inteira, assim. Eu não tive a adolescência mais comum, assim. Então, eu passava a tarde toda e a noite toda estudando conteúdo, empreendedorismo. E eu comecei a fazer isso e me envolver, me envolver, me envolver. Só eu não me achava pronto ainda pra executar. Com 18 anos, eu falei, beleza, agora eu vou... Vou pra cima do digital. Eu já acompanhava, eu sabia quem era o Érico, sabia quem era o Goffi. Eu fiz amigo em comuns com eles pra ficar mais perto, entender o que que rolava. Não só o que eles queriam mostrar. Que ano era isso? 2015. Tinha acabado de fazer 18. Eu não sei quantos anos vocês têm. Eu tenho 25. Eu tenho 25. 25 também? É, em 2015 eu comecei a investir. É o meu marco, né? Na cabeça da minha história. Faz sentido. É, uma boa idade, né? Porque com 18 anos eu comecei... Foi quando eu decidi que eu faria isso mesmo, assim, que iria dar certo. Como eu tinha esse background de gostar muito de cinema, eu fiz uma websérie infantil. E ela ficou entre as sete melhores do mundo. No YouTube? No WebFest, no YouTube. E aí depois eu fiz um curta-metragem, que foi pra festival internacional. Eu falei, tá, isso é legal, mas eu não quero ser um fodido igual todo o resto. Porque a galera da arte tem muito um lance de... Ai, filme não é produto. No Brasil, né? Filme não é produto. Nossa, a gente tem muito em comum. Ai, ai, ai. Porque eu também comecei no mundo artístico. Não já olhando essa coisa de produção, de conteúdo e tal. Mas eu dancei a vida inteira. Cresci achando que eu ia fazer faculdade de dança. E quando eu comecei a dar aula com 14 anos, eu vi que, meu, não ia dar. Ou meu pai era rico e eu seguia o sonho bonito de continuar na dança. Ou eu ia ter que ir pra outro lugar fazer grana. Cara, isso é muito louco. Porque... Pode falar? Não, que é muito triste. Porque as pessoas são muito boas, tecnicamente. E parece que é inversamente proporcional, né? Mas elas ganham muito mal. Eu discordo piamente disso. Porque eu acho que justamente a internet hoje dá palco pra dançarinos ganharem muita grana, atores ganharem muita grana. Muita grana, amiga. Vamos lá. Lori em Prota, pra mim, é o maior exemplo. Conheci a Lori antes dela. Ela é uma grande amiga de uma... Assim, das minhas melhores amigas de infância. Moravam em Salvador. A Lori, antes de entrar no Faustão... Cara, não fazia dinheiro. E ela era dançarina. Foi pro Faustão. Não é que ela estourou. Mas ela ganha grana mesmo como? Hoje? Na internet. Cara, ela é gigante no YouTube. Fazendo o quê? Mostrando a vida dela. Ela mostra a vida dela e ela tem as maiores marcas com ela. Qual que é a profissão dela? Ela é bailarina, mas ela também é influenciadora. É outra profissão junto. Concordo, mas ela tem um canal de dança gigantesco. Não, tudo bem. Mas você... Nem sempre o cara que vive o mundo da arte, é técnico e tal, ele quer também assumir pra si a necessidade de ter um... Estudar e seguir também uma carreira de se expor na internet, de estudar redes sociais e tal. Eu quero dizer assim, dançando, ninguém vai ganhar a maior grana da vida, entendeu? E eu acho que ela já devia ter uma mentalidade diferente do resto da galera da arte. Porque muitos deles têm a síndrome do underground. Do ser inteligente, do parecer inteligente, de não gostar tanto de ganhar grana. A maioria tem repulsa de aparecer. Eu era meio excluído assim, quando eu falava, não, é produto. Não, eu preciso ser dono da grana pra fazer os filmes que eu quero e pra fazer o que eu quero fazer. E então, tem um pouco dessa repulsa assim. Só que eu vim de uma família muito fodida de grana assim, zoada assim. Então, eu sempre trabalhava e ajudava em casa. Mas, só que eu também nunca gostei de seguir um caminho tradicional. Então, eu falei, com uns 16 anos eu falei, não vou fazer faculdade, vai me atrasar. Porque eu acho todos os professores uns losers, porque eles não chegaram onde eu quero chegar. São teóricos e não praticantes. Eu não quero virar crítico de cinema, eu não quero fazer... Tudo bem, deve ter coisas boas lá e tal, mas eu sou mais autodidata, assim. Eu não gosto de ficar sentado, eu sou meio hiperativo. Eu prefiro aprender de outras formas, assim. E testando e me colocando no meio das coisas. Então, por exemplo, quando acabar aqui, provavelmente eu vou fazer um monte de perguntas pra elas de como que elas executam isso. Eu não penso em ter um podcast, mas é interessante aprender. E aí, com 18 anos eu fiz essas séries, comecei a trabalhar numa aceleradora de startup, dando consultoria de conteúdo e marketing, já porque eu já tinha entendido como funcionava. E aí, eu comecei a dar resultado pra essas startups. Meu objetivo era aqui do lado do Bourbon, até, naquele prédio de frente. Ô, Henrique, é chato de perguntar quanto você cobrava na época? Quanto que eu ganhava na aceleradora? É, é. Não, nem um pouco. Conta aí, pra gente contar da tua evolução. Ao todo, assim, era bom pra ter 18, 19 anos, e que veio desse background. Então, eu ganhava mais ou menos 4,5 ao todo, entendeu? Tipo... Pô, pra quem é um estagiário, por exemplo, eu estagiei em banco. Uhum. Banco que pagava muito bem, pagava 2.500 reais. Aí. Então, tipo, jogava bem. Até os 21, que foi quando eu entrei na Empiricus, eu não ganhava mais de mil reais. É, eu ganhava bem. Eu cavei no espaço. Também, que lá os estágios pagavam muito mal. Ah, você morava em Blumenau? Eu morei 6 anos em Blumenau. Eu nasci, cresci em São Paulo. Com 15 anos, eu fui pro Sul. Aí, eu fiquei dos 15 aos 21 em Blumenau e voltei sozinha pra trabalhar na Empiricus. Ah, é. Porque eu ia falar, você tem um sotaque muito de paulista. É. Não é? Não, eu não sou de lá. Nada a ver de lá. Muitas pessoas... Às vezes sai reportagem e tal. Betina, nascida em Blumenau. Não, eu sou de São Paulo. Sou paulista. Mas eu morei 6 anos lá. Caraca. É, eu adoro Santa Catarina. Pra mim... Eu detesto. Sério mesmo? Sério. Nossa, eu adoro. A galera vai amar Santa Catarina. Eu detesto. Não, e o pessoal de lá me odeia, assim. Porque eu sempre deixo muito claro. Santa Catarina tem uma baita qualidade de vida. Uhum. Os meus pais se mudaram pra lá em 2012. Ficaram lá, gostam de lá. Não tem vontade de voltar. Pra idade deles, eu também acho que eu preferiria ir lá. Mas pra nossa idade, o mundo acontece em São Paulo. A vida acontece em São Paulo. E Blumenau tem uma característica muito específica. É que, assim, o povo é muito bairrista. Muito fechado. Uhum. É, Floripa. Tem outras cidades maiores de Joinville. Não é tanto. Mas Blumenau, você não faz amizade. Sério? Você não entra no ciclo. É assim, as criancinhas, quando estão na escola, elas se relacionam com aquele pessoal lá do núcleo delas. E elas crescem nesse núcleo fechado. Não chega ninguém novo. Então, você tem que ter o apartamento em Balneário. Ser do Clube Tabajara ou do Bela Vista. E fazer tudo a mesma coisa. Debutar as meninas todas juntas. E não entra ninguém de fora. E os meus pais estão lá há 10 anos. Vai fazer, né? Esse ano. Fez, aliás. E meus pais são muito simpáticos. O pessoal que conhece. A Amanda conhece meus pais. Eles são muito dados. Nossa casa em São Paulo vivia cheia. Eles não têm amigos lá. Sério? Nesse nível? E tentam, viu? Eles chamam o vizinho pra ir lá. É um mundo bem europeu, né? Muito, muito fechadão. Europeu é realmente assim. Caraca. É, eu nunca passei muito tempo lá em Blumenau, não. Nunca passei. Mas eu não imaginava que era desse jeito. Eu imaginava que o Rio Grande do Sul era mais assim. Os amigos que eu tenho do Rio Grande do Sul... Rio Grande do Sul é bairrista. Aham. Num sentido de defender muito. Uhum. O que é deles. Eles amam muito serem gaúchos. Mas eles não são tão fechados. Eles gostam de agregar. Eles gostam de conversar. O catarinense, principalmente o blumenauense, ele é assim. Ele não quer papo com você. Ele, às vezes, não te dá bom dia. Você chega num lugar, às vezes, se dá bom dia, a pessoa não responde. E não é falta de educação. É cultura mesmo. Eles são muito... Alemões... Alemõesões. Alemõesões. Não, alemõesões. Alemõesões, é? Alemãezões. É um bom debate isso. Alemãezões ou alemãezões. Eu não vou opinar. Eu prefiro não opinar. É, eu prefiro deixar quieto. Mas, ainda entrando nesse assunto, de alemõesões ou alemãezões, uma coisa que eu tenho muito certo, assim, na minha cabeça, e que você usou esse termo também, é a diferença da inteligência e da esperteza, né? Na verdade, inteligência tem vários... Tipos, né? É, tem vários tipos de inteligência, enfim. E a esperteza... O que é a inteligência? O aluno que quer ser inteligente, que quer tirar o 10 na prova, ele pega do professor o que que ele tá dando e se dedica ao máximo para tirar o 10 na prova. O esperto quer entender o jogo, como o jogo funciona. Foi o que você falou. Ah, eu já entendia como o jogo do marketing funcionava, então eu fui dar a consultoria. Você entende como... O que que você tem que fazer para passar de ano e você não perde tempo focando em tirar 10 na prova porque você entendeu que para chegar onde você quer chegar, isso não é tão importante. Não tô aqui fazendo apologia ao não estude, nada disso é importante. Não, não é isso. Mas o esperto, ele quer entender como o jogo funciona, para fazer o mínimo de esforço e focar realmente naquilo que vai aproximar ele do objetivo final. E às vezes o aluninho muito nerd, muito cabeça quadrada, ele quer só tirar 10 na prova por só tirar 10 na prova. É, todo mundo, assim, só pela minha observação, né? Dados de porra nenhuma. Só vou soltar a groselha aqui. Mas todo mundo que eu reparto... Estudos mostram. Estudos mostram. Todos os caras que eu percebo que estudaram comigo, que eram bem nerds, que sentavam lá na frente, seguiam regras e... Eles estão perdidaço hoje em dia. Total, cara, total. Nossa, sério? Uhum. Sério? Os meus pais brincavam, né? Que você tem que ser amigo dos nerds porque eles vão ser seus chefes amanhã. Uhum. Eu acho o contrário. Uhum. Pelo menos eu olho quem eram os maiores nerds da minha época de escola, estão todos perdidos, tá? Nossa, gente. Vou até separar. CDF. O que era mais CDF, eles se ferraram. Os mais nerds. Eu sei, eu me considero nerd, porque eu gosto muito de estudar quando eu gosto da matéria. Quando você gosta do assunto. Isso. Quando você sabe que aquilo vai te aproximar do que você quer. Exato. Exatamente. Nossa, gente, na minha vida, não. Os nerdassos da escola estão assim... Voando. Voando. Nossa, na minha... Voando. Sério? Voando. Os que sentavam lá na frente. A galera tá voando em vários nichos, profissões. Galera super bem. Geralmente eu ouço o contrário. Eu ouço o contrário. Eu até ia falar aqui. É... Mas eu vejo um padrão muito claro disso no digital, assim. Eu vejo os maiores caras do digital contando uma história muito parecida. Tipo, puta, eu não era um bom aluno. Eu não fiz faculdade, né? Pare e pensa no cara que tem muito sucesso. Talvez seja um dois pra oito a proporção. Oito vão ter sido aluno esperto e não inteligente. E dois vão ter sido nerdão. Mas é que eu fiquei pensando nisso conforme ele tava contendo a história, assim. Eu fico pensando assim, a turma que vai muito bem na internet. É uma galera muito criativa, com muito jogo de cintura. E que na minha opinião, e eu quero muito ouvir a tua. Ela tem que, antes de qualquer coisa, entreter o público. E aí, assim, eu lembro muito de quando era criança. Tinha uma amiga que queria ser atriz. E ela queria ser atriz da Globo e tal, não sei o quê. E ela falava, tipo... Não, atriz não precisa estudar. E eu lembro que a mãe dela falava... Realmente, atriz não precisa ter uma escola formal. Vocês veem alguma relação nesse sentido, assim? Tipo, será que a turma do digital... Pô, é óbvio, tem muita gente especialista em várias outras coisas, né? Que além do entreter, também ensina, também... Tem uma metodologia clara e etc. Mas, será que é um funcionamento de pessoa parecido, assim? A gente pode, de repente, falar, né? Ah, o dançarino lá do que era normal... Hoje é um cara que vai bem na internet, por exemplo. Ou a pessoa que não ia bem na escola e poderia virar um ator... Mas não necessariamente ela gostava da dinâmica de ser ator ou atriz. É uma pessoa que gera entretenimento de outras formas, com outros assuntos. Como que vocês enxergam isso? Eu acho que é um lance, assim... Eu estudava muito mais... Quando eu tô comendo, fica ouvindo o som de eu mastigando. Mas seria muito bom um corte... Um corte só com o momento de você mastigando. Isso é ótimo. Mas se você puder, tipo, dar uma pastada... Não precisa cortar isso, o povo gosta. Os bastidores. Eu estudava mais do que todos os CDFs, só que eu não estudava o que me passavam. Tá. Então, eles, quando chegavam em casa, sei lá, eles deviam ficar jogando videogame. Eu não. Mas eu estudava o que eu queria estudar e que eu achava que era melhor pra mim. O que eu vejo é... Eu falei isso no arquivo da Lara. Ela me perguntou, quem que você acha que dá mais certo nesses ramos? E aí eu vejo o empreendedorismo como uma profissão criativa também. Assim como ser cineasta, assim como ser ator, marqueteiro. Pra mim, qualquer profissão criativa, quem dá certo são os piratas e não os heróis. É quem era um pouco errado, quem não gosta de seguir regra, quem... Assim, ó... O caminho é aqui. Mas será que eu não faço uma trilhinha aqui assim, ó? Só dou um Neymar aqui pro lado pra ver se... Não é quebrar a lei, mas é aquela pessoa que não se encaixa. Não necessariamente a habilidade que ela tinha era o que as pessoas viam como aquela habilidade do filho perfeito. Era uma pessoa um pouquinho mais de jogo de cintura. Então, eu acho que essas características mostram jogo de cintura, mostram capacidade de se adaptar. E aí eu acho que em profissão criativa isso faz toda a diferença. Eu acordo, sim. Eu acho que o CDF pode ganhar muito dinheiro, ele pode ter uma carreira muito foda como programador, por exemplo. Mas eu não sei o quanto ele consegue se adaptar num jogo que é dinâmico. Um jogo que muda rápido. Entende? Concordo. Faz sentido? Eu acho que ele sempre vai ter um chefe em cima dele falando o que ele tem que fazer. Eu não acho que ele é muito criativo. Não sei, não sei. Eu acho que o que eu conheço, assim, tem muita gente dona... Donos de empresas e que são grandes gênios, assim. E que era uma turma CDF. Era uma turma que, assim... Eles não são necessariamente o criativo do marketing. Eles talvez contratam uma pessoa de marketing pra ser boa dentro da empresa deles. Mas eles são fodásticos em gestão. Eles são fodásticos no financeiro, no pricing, na logística, não sei o quê. É que eu não acho nem que eles se dão bem com pessoas. Ah, eu acho que... O CDF, sei lá. Eu acho que você tá com preconceito. Eu acho que tem muita gente CDF que é muito gente boa, que tem... Não, gente boa é uma coisa. Ser uma pessoa que sabe como se beneficiar das relações interpessoais... É, eu acho que é outra. Eu vejo o CDF mais como um cara quadradinho. É, e eu acredito em você que tenham esses caras. Não, claro que tem. Mas eu não acredito que sejam maioria e nem estejam próximo de ser maioria. Isso pode ser. Eu acho que vai ser um 80-20, 70-30. Eu acho que é. O CDF, por natureza, vai ser uma pessoa mais introspectiva. Eu também acho. E ele foi treinado a seguir regra, porque ele tá acostumado a ouvir. Gente, vamos lá. Os grandes executivos de banco... Pega Empiricus como exemplo. Não, eu acho que Empiricus é... Mas eu acho que Empiricus é uma grande exceção. Se você pegar grandes bancos de investimentos... Só pra concluir, antes que pareça que a gente tá falando mal da Empiricus. É. É o meu maior exemplo, assim. Todas as cabeças brilhantes da Empiricus, todos que estão no comando, são introspectivos. Não são pessoas que se comunicam muito. Eu achei que só... Era isso que eu tava falando. Eu falei, então, eu concordo. Talvez a gente esteja colocando muita coisa dentro do CDF. Mas, por exemplo, apesar do Bill Gates ou do Elon Musk, eles serem bons na escola, você vê que desde o início eles não tinham apreço por regras. Eles eram diferentes daqueles CDFs que a gente tá acostumado. Então, esses CDFs que você conhece, ele tem a característica do pirata, apesar de ser o CDF. Mas ele sabe jogar o jogo. Então, acho que a gente tava colocando muita coisa num negócio só. Gostei, gostei. E sabe o que eu acho que tem também? Aquilo que eu falei de início. Tem um negócio de propósito também. O CDF na escola, o propósito dele é tirar o 10. O propósito do cara que desde cedo começa a observar que não tá tão afim da escola, que quer outra coisa, que começa só a estudar pra passar e quer entender o jogo, o propósito dele não é tirar o 10. O propósito é outro, é maior. Então, que seja ter mais grana, conquistar a sua liberdade, a maioria das histórias são essa. A maioria das histórias é essa, né? Ah, eu não queria estar onde eu tô, que tem tudo a ver com a tua história, né? Não tenho opção de ficar onde eu tô, preciso fazer algo pela minha vida pra chegar onde eu quero chegar. Então, esse propósito é muito maior do que tirar um 10 na escola, né? E é esse propósito que te guia e faz os melhores empreendedores. Além de ter uma mentalidade fazedora, eu acho que os empreendedores de sucesso, eles sabem muito o propósito deles, é muito claro. O cara que só é muito bom tecnicamente, às vezes ele só quer ser excelente naquela tarefa daquele dia que ele tá cumprindo o trabalho dele. O empreendedor, ele tá, meu, com um negócio lá na frente que talvez a maioria das pessoas nem tá enxergando e ele até vai ser meio louco, mas quando chegar o resultado, ele vai ser o gênio, né? É sempre assim, é sempre assim. Mas assim, eu não era ruim na escola. Eu tirava 10 ou 9 quando eu me propunhasse de aula. Só que… A gente era esperto em ter. Desculpa, gente. Gente, depois dessa tchau, levantemos. Deixa a gente aqui. Vou dar uma comitada e já volto. Eu vou ficar falando sozinho que ela tá comendo. E temos uma autoestima também maravilhosa. Nossa, não somos leoninos, mas a autoestima que tá em dia. Vocês estão do signo ou não? Não, eu sou zero. Nem entendo. Eu gosto, eu não entendo nada, mas eu gosto de falar. Mas é legal soltar, né? Só pra… Vocês são o quê? O que você acha que eu sou? Taurina, comendo desse jeito. É isso? É o que eu acho que ela… Meu, eu nunca paro de comer, cara. Então para. Olha o que o povo faz. Não foi você que falou que vai comer hoje? Tem um grande problema, calma. Mas é melancia. Ah, tá. É quase zero caloria. Meu, o pessoal põe comida aqui. Eu tenho um problema que eu, quando não comia em casa, o prato inteiro, eu apanhava da minha mãe. Ou seja, você tem que comer a mesa inteira. Ou seja, não, é sério. Eu não consigo ir em restaurante e não comer o prato inteiro. Eu fico mal. Mal real. Eu peço pra embrulhar, pra pelo menos dar pra alguém no caminho de casa, alguma pessoa na rua. Eu não consigo ver comida sobrando. Não posso dizer o mesmo. Eu não consigo falar e comer. Tipo, não posso dizer o mesmo. Não posso dizer o mesmo. Não consigo ver o sanduíche aí, sério. Por favor. Mas o que eu ia falar? Nossa, eu não faço ideia. Não, mas termina também. Ah, signo. Que signo você é, Betina? Libriana. Ah, tá esperando ele. Por quê? Não sei. Só chutou. O que é? Eu sou inteligente pra caralho. Não, não sabia. Pesquisou, fala a verdade. Não sabia, não sabia. Tem isso em Wikipedia ou não? Lógico. Como assim? Foi a data do... Não, não, mas é que eu não vou pegar e falar assim, olha aqui. Eu sou muito Libriana. Muito. E eu descobri que eu sou ascendente em Capricórnio. Descobri semana passada, eu nem sabia. Que o Capricórnio é a parada do dinheiro e do trabalho, né? Tinha que ter alguma coisa na minha veinha ali. Veinha não, né? Nos astros. E Libriana é aquela pessoa muito indecisa. Tipo, eu sofro demais pra escolher prato no restaurante. Eu sofro pra escolher qual restaurante eu vou jantar. E roupa... Eu sofro com tudo. Só não com grandes decisões. Tipo, decisões profissionais. Isso ou isso? Não. Isso pra mim é bem fácil. Agora, pequenas decisões meio inúteis... Meu, eu choro de... Assim... A maior felicidade de ter conhecido o Marcelo, meu noivo... É que ele escolhe pra mim um prato no restaurante. É mesmo? Ele escolhe. Eu falo, amor, eu não quero nem ver. Ele escolhe o que eu vou acalmer. Porque eu detesto. Detesto. Você ficaria ali umas duas horas pra escolher, é isso? E ela se arrependeria depois. E eu releio o cardápio dez vezes. Eu não consigo. Minha nossa. Caraca. Você sabe o seu ou não? Eu sei o meu, mas assim... Se você começar a lua... Não sei o quê. Não sei. Não sabia nem a hora que eu tinha nascido. Mas eu sou canceriana e assim, faço jus. Tá. Faço jus. Dramática. É, é um drama. Não acredito, mas que é verdade, é verdade, né? Gostamos de um drama aqui, exato. Nossa, a Amanda é dramática. E você? Eu sou aquariano. Aquariano também. Ah, o meu pai... É, só o meu pai. O meu pai é isso. Aquela que quer falar meu ex-namorado. Não. O meu pai era aquariano. Era não... É, meu pai é aquariano. Vocês são ótimos. Ah, eu também acho. Super de boa. Também acho. Essa autoestima faz o quê? O aquário, ele é muito puro, né? Escalando. Tipo, ele é muito de boa. Ele foge de briga, de bem com a vida. Você é elogio ou aceito? Quais são as críticas do aquariano? Ah, talvez... Ai, nenhuma. Eu me acho o máximo. Ah, não. Eu acho que deve ser um pouco arrogante. Sério? De se achar mais inteligente que os outros. Nossa, quem eu conheço de aquário, não. Eles fingem bem. Eu acho que eles fingem. Será? Não, tô zoando. Só não sei quem é, tá ligado? O que a gente tava falando quando a gente desandou? Não, mas assim, ó... Eu quero muito saber do resto da tua história. É isso, já estamos falando há meia hora. E, gente, eu nem apresentei pra vocês o Henry. Deixa eu pegar aqui os números e fatos. Mas o Henry, ele ficou conhecido, né? Na internet, por um fato bem específico. Ele viralizou, assim, como eu. Por isso que no início a gente falou esse negócio do março de 2019 e o seu março de 2021. Por conta de um vídeo. Não foi tão polêmico que nem o meu caso, né? Mas ele ganhou, tipo, 30 mil seguidores em menos de 24 horas, né? Isso. E era um vídeo que mencionava a história da Lara, do Ítalo e do Ícaro. Que são três figuras super polêmicas na internet. E... Era um exposed, né? Assim, tipo, bem formatão. American people, assim, né? Eu achei bem... E aí, foi um divisor de águas, né? Acho que era isso que você ia contar, assim. Como é que foi esse... Em março do ano passado que isso aconteceu, né? Basicamente, eu comecei a trabalhar nessa startup. Nessa aceleradora de startup. Comecei a ajudar eles lá dentro. Porque aí, eu tava testando com... O recurso dos outros, né? Pra aprender. Nossa, agora eu fiquei muito chateada. Porque eu achava que eu ganhava bem pra caralho no meu estágio. E eu fiquei triste. Você ganhava o dobro de mim, cara! Mas é que eu meti um louco. Tinha uma galera lá que tava estagiando, que era da USP lá. Aí, eu cheguei e falei... Eles iam me pagar mais ou menos por ali. Aí, eu falei... Gente, desculpa. Não vou. Não vou trabalhar por isso, assim. Ou eu faço tudo isso. E vocês sabem quanto que vale, ou eu não faço. Eu vou fazer outra coisa e tal. E aí, eu meti esse louco e calhou de funcionar. Nossa, funcionou bem. Eu fui contratada pela Empiricus, ganhando 2.900. E eu achava... É, então! O máximo, eu pensava... O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Quando ela entrou a chave. Não, então. Eu fui contratada como assistente de copywriter. Aí, foi em março. E em julho, eu virei copywriter 1. Aí, passava a ter comissão. Só que eu, bem... É... Ai, Bru, eu quero um desse também. Bem... Como é que chama a palavra? Bem... Intrusa. Meio, tipo... Pulando as regras, não era pra eu escrever copy. Mas eu comecei... Logo que eu entrei, eu comecei a paralelamente escrever um copy. E cheguei pro meu chefe e falei... Posso continuar escrevendo? Ele falou, toco pau. Ô Bê, deixa eu te fazer uma pergunta. Desde que você virou copywriter júnior, até rolar o seu primeiro copy gigante... Quanto tempo isso foi? Foi o primeiro copy? Só pra concluir. Aí, ele deixou eu rodar o copy e acabou me dando uma comissão. Eu ganhei uma comissão em julho de 19 mil reais. Um negócio assim... Nossa, eu achei que eu tava rica. Tipo, real foi um negócio muito bizarro pra mim. Eu ganhava 2.900. É... Eu entrei em 2018, março. Aí, em julho, eu virei copywriter 1. Eu nem fui júnior. Acho que nem tinha nessa época esse nome de copywriter júnior. Tem hoje, né? Não tinha. De copywriter 1, no fim do ano, dezembro, janeiro, eu pulei pra 3. Eles me... Eu nem passei pelo 2. E aí, em março do ano seguinte, exatamente com um ano de empresa, eu... Rolou o negócio do meme. Mas o copy... O primeiro copy que te deu grana de verdade não foi o copy do meme. Não. Teve um antes. Essa é a questão. Conta aí um pouco. Essa é a questão. O meu segundo semestre na Empiricus foi algo muito fora da curva. Por quê? Além de eu ter me dado muito bem como copywriter, assim, eu me encontrei, eu peguei um timing muito especial em que a gente começou a testar coisas novas. Então, por exemplo, naquela época, não existia fórmula de lançamento pra front-end, que são produtos muito baratos. Tipo, na Empiricus, um front-end era 5 reais, 12 de 5, então 60 reais por ano. A gente, o mercado só fazia fórmula de lançamento, tradicionalzinha, com captação, com tráfego, pra produtos de 2, 3 mil reais. 2,5 mil reais era a média, né? Era isso. E aí, eu quis fazer uma fórmula de lançamento, dei a ideia e ninguém nunca tinha visto, Empiricus topou. E naquele semestre, a comissão era assim, 30 reais para cada novo assinante que você traz pra empresa. E 15 reais pra compra de front-end, pra quem já era assinante. Então, você já tem uma assinatura, se você comprasse outra por meio do copy da Betina, eles davam 15 reais. Se você é um assinante totalmente novo, que nunca comprou nada da Empiricus e compra por meio do copy da Betina, por pessoa eu ganhava 30 reais. E aí, a gente fez essa primeira fórmula de lançamento e vendeu, tipo, 10 mil pessoas, vezes 30, 300 mil reais. No mesmo semestre, aí todo mundo se animou, tipo, nossa, muito legal. Porque o modelo de negócios da Empiricus é esse. Você vende algo muito baratinho pra escalar pra muita gente e aí vai vendendo os produtos mais caros da esteira pra quem já se relaciona com você há algum tempo, porque entrou por um valorzinho muito baixo que não era uma barreira pra essa pessoa. E aí, a gente fez, tipo, uns três desse no mesmo semestre. Então, a minha comissão do segundo semestre foi quase um milhão de reais em um semestre. Foi a maior comissão da empresa, foi a maior comissão... Foi o... O CEO não ganhou um bônus tão alto naquele semestre. E acho que ficou assim por algum tempo depois. Eu tinha o maior bônus da empresa inteira. Só que aí, o que aconteceu? Quantos anos mesmo? Eu tinha 21, 22. Só que aí, o que aconteceu? Eles baixaram a régua do... Eles aumentaram, aliás, a régua da comissão. Então, de 30 reais foi pra 15, de 15 foi pra 8, hoje é 3. Imagina como os copywriters me amavam. Você estragou o brinquedo. Eu estraguei o rolê. Exatamente isso. Então, respondendo a sua pergunta... Eu tava vindo de um semestre muito bom, que foi o segundo semestre de 2018. Virou o ano, começou um novo trimestre, era fevereiro. Eu tava voando, tava me achando, né? Enfim, você tá com salto alto. Você tá achando que, meu, você encontrou a mina de ouro da sua vida. Eu mudei a regra da empresa e assim... Eu mudei a minha vida. Cara, eu ganhava menos de mil reais. Do nada, eu ganho num semestre de 900 mil reais. Aí, o que aconteceu? Tava pra fechar o... Sei lá, a gente tava planejando o lançamento de março. Ia fechar o trimestre. O meu chefe chegou na minha mesa e falou assim... Betina, o Beto, né? Betina, faz o melhor lançamento da sua vida. Ah, foi feito. Se vira. Foi aquele... Aí, eu falei... Depende pra quem, né? Dito e feito, o melhor copo da sua vida. Pra você ou pra mim, meu amigo? Pra mim, não. Exato. Tô brincando. Aí, eu pensei... Cara, eu já tava, né? Vindo de um semestre muito bom, tava muito confiante. E ainda caiu no meu colo essa responsabilidade, essa pressão de fazer o melhor lançamento da vida. Falei, eu vou contar a minha história. O Brasil inteiro conhece. Agora, eu tenho algumas perguntas pra vocês. Você viralizou e você viralizou. Você viralizou e fez dinheiro, você viralizou e fez dinheiro. Mas assim, eu acho que não é só o viralizar. Por exemplo, a Betina não é... O viralizou dela, fez o dinheiro. E o seu também não. Não é, tipo, esses 30 mil seguidores que caíram ali em menos de 24 horas que fizeram a grana. Fala. Não, é porque eu acho que é bem diferente. É, eu quero chegar lá. O meu não foi planejado. O meu foi um erro. Eu quero chegar lá. Foi cada parte, cada palavra estrategicamente colocada. Isso, essa é a pergunta que eu queria fazer. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Se você pudesse falar pras pessoas, assim, os teus principais aprendizados. É, não que te fizeram viralizar, mas assim, o que que te fez virar, assim, subir, poder subir nesse salto alto? Onde você aprendeu? O que que você aprendeu? Quais são tuas, sei lá, uma dica de ouro? Uma pergunta complementar a isso. Você, quando escreveu uma cópia que ia muito bem, você sabia que ela iria muito bem? Ou era sempre o azarão? Sempre aquela que você não achava que ia dar certo? Nossa, eu respondo essa por ela. Ela sempre acha, ela sempre... A Bettina é uma pessoa confiante. Mas eu acho que a Empiricus... E aí eu quero te ouvir depois, que é a impressão que eu tenho de você. Eu acho que a Empiricus, ela ensina uma coisa pra gente, que é você sempre permanecer humilde e quem vai te mostrar o sucesso é a rua. Então, eu sempre vi a Bettina escrevendo... Escrevendo cópia e ela falava assim... Ela me falava, tô confiante com esse, mas cara, tem que pôr na rua e ver, tem que pôr na rua e ver, não sei, não sei, não sei. Sempre era isso. Então, eu quero te ouvir respondendo. Você acha que quando você faz um cópia, você fala, meu, esse cópia ficou do caralho. Você se apaixona pelos teus cópias? Nossa, calma, muitas perguntas. É a mesma, na verdade. Mas tem uma... Tem uma frase de um filósofo que é maravilhosa, acho que foi Sêneca, que disse que é assim... A expectativa é a mãe da merda. Nossa! Tô brincando, ó, porque ele não falou isso. Seria muito maravilhoso. Ele escreveu no Twitter, né? A expectativa... Exato! Muito bom. Eu levo isso pra vida. A expectativa é... Tudo que te ferra, meu. É você colocar a régua muito lá em cima. Se você coloca a régua lá embaixo, qualquer coisa que acontece a mais, você fica feliz já. Perfeito. Porque a felicidade não tá... Não é felicidade o termo, na verdade. Você avaliar que um projeto foi bem sucedido, não tá exatamente no número, mas tá na... A cada meta que você bate, né? Sim. Então, óbvio que agora, como empresária, eu coloco a meta pro meu time lá em cima. E que se foda a expectativa, né? E que se foda o Sêneca. Mas pessoalmente... Que se foda o Sêneca. Óbvio que o Sêneca. Mas pessoalmente eu sou uma pessoa, assim... É... Pessoalmente não. Eu quero dizer assim, na vida. Tipo, eu vou pra uma festa... Eu vou fazer a minha festa de aniversário. Eu não vou com a expectativa de ser uma noite legal. Porque às vezes eu vou me... Eu não... Eu fujo da frustração. Entendeu? Pra tudo. Eu sempre jogo a expectativa lá no chão. Nossa, eu sou... E eu curto muito. Isso. Porque eu me frustro muito pouco. Você adora frustração? Eu odeio me frustrar. É muito louco. A minha régua é assim... Eu quero ver até onde o meu talento vai. Hoje eu acho que ele não tem limite. Eu quero testar até achar ele. Então, quando eu me frustro... Eu preciso... É teu combustível. É. É teu combustível, assim. Eu quero usar ele. Eu funciono com base de raiva. Eu odeio. Fico mal. Nossa. Eu gosto do... Aí ó, meu canceriano, que eu nem sei o que significa. Ataca e te falar. Não dá pra mim. Óbvio que eu também não sou um cara que me apego muito. Se deu errado... Ah, foda-se. Vou pro próximo. Eu me apego. É, eu não me apego nada. Mas eu gosto do... Se eu não coloco uma meta praticamente impossível... Não vai. Eu não ando. Nossa. Porque é muito fácil. Eu não consigo pôr a meta impossível justamente por saber que se eu não chegar lá, eu vou ficar mal. Eu gosto muito disso que a gente tá falando, pra mostrar que não tem um jeito só de lidar. É isso. Mas respondendo a sua pergunta, eu não entendi direito se você quis dizer, tipo, depois do meme ou aprendizado. Eu queria primeiro contar pras pessoas que eu não sabia. Não sei, galera que tá assistindo, se vocês sabiam que a Bettina ganhou muita grana antes de ser um grande copy, né? De ter um grande impulso aí a partir da campanha que virou um meme. Isso era uma coisa que eu queria muito contar. Porque quando eu soube, eu soube disso dela pessoalmente, assim, depois que a gente se conheceu, depois que a gente já tinha uma relação de amizade. Que ela sentou comigo, abriu a planilha financeira dela comigo e falou, cara, olha, isso é o que eu ganhei no ano 1, isso é o que eu ganhei... Aí eu olhei e falei, ano 1? Ano 1 foi antes do meme. Caralho, você já tinha feito. E a história do meme é exatamente essa, né? Ela contando aquilo e tal. Mas enfim, eu não sei quão claro é isso pras pessoas e aí... É porque esse é o... Na verdade, foi o erro de interpretação sim, mas eu também não deixei 100% claro. Não foi mil reais que virou um milhão. Tiveram vários aportes. Todo mês eu investia. Pra mim tava muito óbvio isso, que todo mês eu investia. Pras pessoas, não. E o anúncio foi muito distribuído, né? Porque eu não sei quanto, mas eu recebia direto, não importa o que eu ia assistir, eu via você. Mais de 200 milhões de brasileiros assistiram. Não, mas ele tá perguntando, por exemplo, a campanha foi muito impulsionada financeiramente e aí ela teve uma escala grande. Sim, eu não entendo muito dessa história de tráfego. Eu sei que teve um erro da gente não colocar aquele... Tipo, apareceu duas vezes pra pessoa, ela não clicou, para de mostrar pra aquela pessoa. Um dos erros da campanha que fez viralizar foi isso. A mesma pessoa tava vendo 40 vezes o mesmo vídeo. Então, tava irritando as pessoas. Não foi só a mensagem, foi a repetição. Hoje em dia você consegue falar, não, coloca uma vez, se a pessoa não clicar, vai pra próxima pessoa. Não deixa mais... Mas ela lá, eu acho que aí tem um aprendizado legal. Mas só pra... E não foi tanto dinheiro, não. Quando o negócio começou a viralizar, a Empiricus tentou... Controlar. Segurar. Só que quando tá viralizando, o próprio... É o algoritmo. Então, foge o controle. Eu lembro de ter visto e... Eu lembro que era um anúncio que me chamava atenção, mas eu nunca poderia imaginar que ia gerar aquilo. Eu vi várias vezes e pra mim... De boa, né? Na hora que eu vi, eu entendi o que você quis dizer com... Ah, coloquei mil reais, assim, e tal. Quando começou o lance de cancelamento, assim, eu achei que ia ficar no Twitter. Que não ia sair dali, ia ser só um negócio pequeno. Eu falei, não tem como levar adiante. E aí... Quando foi pro Jornal Nacional... Gente, quando eu, na época... Tem muito mais problema pra gente se prestar atenção do que isso. Eu não achei que ia chegar nisso. Muito. Eu, na época, trabalhava na XP. Eu nem te contei, na verdade, quem eu sou e o que eu tô fazendo aqui. Vamos chegar lá. A gente tá numa sequência de um fazer pergunta pro outro, o outro não responder. Dá pra você abrir um monte de água. Exato, que horror. Mas calma, eu fiz uma pergunta que eu queria muito que você respondesse. Que é qual é o teu principal aprendizado de cópia que te fez fazer cópias milionárias no primeiro ano da Empiricus? Foi um livro que você leu? Não. Foi algo que você... Não. Conta um pouco. Tem dez coisas, eu poderia aqui distribuir elas igualmente. Falar, puta, eu acessei pessoas muito brilhantes. Tipo, o pai do cópia... Talvez se a gente pegar os dez maiores copywriters do mundo, o Beto e o Rocky vão estar lá. O Rocky sentava do meu lado e lia meus textos. Então, eu tive acesso a pessoas brilhantes. Eu tive acesso ao treinamento da Agora Financial, que é a maior empresa de marketing digital do mundo. E o inglês? Teve... O treinamento? Teve tudo isso. Mas eu acredito que o melhor... O que mais me fez ser bem-sucedida em cópia naquele momento... Não hoje, porque daí depois eu comecei a treinar e funcionou pra vários nichos. Mas naquele momento foi que eu era a persona que eu tava escrevendo. Entendi. Eu entendia de investimentos... Você era cliente antes? Exato. Como nenhum outro copywriter entendia. Isso muda o jogo. Os copywriters na Empiricus, antes de eu chegar, eles não sabiam sobre investimentos. Muitos não investiam. Então, o que mudou pra mim é que assim, eu sabia quais eram as dores de quem tava começando. Tanto é que os meus copies mais bem-sucedidos não eram os mais técnicos, não eram os de back-end, que são os produtos mais caros, mais avançados, pra um pessoal já mais letrado. Eu escrevia muito pro cara que tava começando. E o... Um dos produtos mais bem-sucedidos, aliás, da minha vida, da vida da Empiricus, era o produto de melhor nota, que depois até eu virei guru do produto, era a sua jornada milionária. Que lá em 2018 era a jornada da liberdade financeira. E depois todo mundo começou a usar essa história de jornada. Eu fui a primeira pessoa que usou a jornada da liberdade financeira. Ele era um produto totalmente porta de entrada, não tinha curso na Empiricus ainda para iniciantes em investimento, era só, tipo, cai na assinatura como se você tivesse assinado a revista desse mês. Você chega lá, não tem um do zero, né? Você vai cair no meio de uma linha editorial... Que já tá acontecendo. Que já tá acontecendo. E eu sentia falta disso. E aí eu propus o curso e o copy, enfim. Então, eu olhava muito pro avatar. Eu sabia o que ele passava. Eu sabia o que ele queria. Então, eu acho que o meu copy, ele aprofundava muito na persona, sabe? Na minha visão, foi isso que mudou o jogo, assim. E aí, óbvio, depois, três anos escrevendo, eu comecei a testar, escrever pra outros nichos. Acabei escrevendo pra marketing digital ainda dentro da Empiricus. Nunca topei escrever sobre trade, porque eu não acredito, eu não gosto. Então, nunca topei. Você fez uma campanha fodástica, um pouquinho antes de você sair da Empiricus, né? Que foi grande também de cripto, que foi bem... Ai, cripto, porque eu acredito. E aí, qual que é o copy? O meu copy de cripto também foi super bem sucedido. Acho que deu mais de 40 mil assinantes. A criptomoeda asiática. A criptomoeda totalmente fora do radar, alguma coisa assim. O copy, ele era totalmente diferente do que todos os copies que o pessoal faz sobre cripto, falando da oportunidade de ganhar as 50 mil por cento. Não é só você ganhar as 50 mil por cento, porque existe esse potencial, sim, no mundo das criptomoedas. O copy só fala de assimetria de retorno. Ele fala assim, a chance de dar as 50 mil por cento é baixa. Mas, você se perdoaria se você não colocasse 50 reais? É muito sedutor, né, Bê? Eu acho que você tem essa linguagem também de seduzindo a pessoa no copy. Mas é uma sedução, não é uma manipulação, é uma persuasão. Não, não, muito pelo contrário. Que tem uma razão muito óbvia por trás. Você jogou a bola pro cara decidir, né? É isso. Então, eu sempre, na hora de escrever copy, eu pensava muito na pessoa e no argumento mais óbvio possível. Antes de, ao sentar pra escrever um copy, eu pensava, qual o argumento que vai tornar mais óbvia a compra desse cara por isso aqui? E onde você tem essas ideias, seu processo criativo? É tipo, você sentava e pensava, você ia num bar? Você sentava no seu sofá? Você faz isso na cama? Muitos... Eu quero ouvir essa resposta. E depois eu conto a verdade. Responde. Muitos foram dormindo. Eu acordo. Ainda acontece até hoje. Eu acordo, escrevo no bloco de notas. Escreve tudo ou só a ideia central? Só a ideia. Escrevo umas três linhas. Cara, ela sai do banho pra escrever. Tipo, uma vez a gente foi viajar juntas, ela tava no banho. Pega meu celular, pega meu celular. Eu tipo, o quê? É sério? Quando a gente tava na Bahia. Sério? Você não lembra disso? Não, eu tava bêbada. Pega meu celular. Pode ser. Pega meu celular, pega meu celular. Eu tipo, o quê? O que foi? Sua mãe? Aconteceu alguma coisa? Não, não, não. Eu tive uma ideia. Aí eu abri o bloco de nota. É porque você tem ideia. Sua mente fica mais criativa quando você tá relaxado. Então, tinha essa brincadeira lá na Empiricus também, que o pessoal tinha ideia quando tava fazendo xixi. Que horror. E uma vez o Marcelo ficou muito chocado. A gente tava viajando na Itália, dormindo lá de boa, escurão no quarto. Relaxadões. E aí eu acordei, peguei o computador, eu uso o lente. Eu tenho cinco graus de miopia. Ah, eu também. Tenho 4,75 e 5 e uso o lente. Nossa, uma merda, né? É uma merda. Mas enfim, eu abri o... Eu abri o computador, colei o olho na tela. Meu, eu comecei. Sei lá, cinco da manhã na Itália, eu e ele, tipo, depois de um porre, eu comecei. Eu fiquei dez minutos, assim, escrevendo. E foi o copy do ZD. Ele falou, cara, o que é isso? Você acordou. Dez segundos depois de você acordar, você tava escrevendo com o olho na tela, sem parar. Eu... Mas você já vinha estressando a ideia na cabeça, né? Sim, eu passo muito tempo pensando. Uhum. Aí, por exemplo, um outro copy que foi muito bem sucedido era a nova Magazine Luiza, que eu escrevi pro Felipe. E... Eu coloquei o chamariz da nova Magazine Luiza, a maioria dos investidores sabe, né? Que Magazine Luiza foi uma das ações que mais deixou os investidores ricos... Uhum. Aqueles que entraram no timing certo, porque multiplicou por 350, então mil reais viraram 350 mil. E falava-se muito qual vai ser a próxima Magazine Luiza. Então, eu sabia que o chamariz, a nova Magazine Luiza, a próxima, a verdadeira Magazine Luiza, ia ser muito forte. Já tava criada a cultura no mercado daquele. Eu aposto que amanhã vai ter um vídeo no seu Instagram com essa headline. A nova Magazine Luiza. A nova Magazine Luiza. Só que aí, o que eu pensei? É... Todo mundo tá atrás dela. O editorial, ou seja, o Felipe, a ação que ele ia indicar, não vai se multiplicar por 350. As pessoas não vão acreditar nisso, porque foi uma coisa muito... A empresa era um lixo em 2015, pra ter se multiplicado por tanto. Então, assim, foi um negócio muito fora da curva, não é o que ia acontecer com a indicação do Felipe. Então, o que eu escrevi no copy? Eu li em algum livro uma história dessa, tipo, se você tiver A, B e C, três opções, em uma das opções você tem 99% de chance de colocar um real e ganhar dois. Na segunda opção você tem 50% de chance de colocar um real e ganhar três. E na terceira você tem 10% de chance de colocar um real e ganhar dez. Não vou lembrar exatamente os números agora. E aí, eu falei exatamente isso no copy. Eu falei, a nova Magazine Luiza não vai se multiplicar por 350 vezes. Mas ela tem uma probabilidade muito maior que a verdadeira Magazine Luiza, que as ações de Magazine Luiza, de fato, tiveram, de te dar três vezes de retorno. O que que te parece mais inteligente? Muita chance de você multiplicar por três ou um milésimo de chance de você multiplicar por 350. Aí foi esse o argumento do copy. Eu falava no copy que a ação não ia se multiplicar por mais de dez vezes ou por mais de cinco vezes. E foi um estouro de vendas. Você lembra mais ou menos quanto ou não? Putz, eu acho que esse copy também deu mais de 30 mil vendas. Só que na época não era mais uns 30 reais. Esse copy deve ter me dado uns 100 mil reais de comissão. Animal. E pra você, qual foi, assim, a tua... Você acha, se você tivesse que me falar... Meu, meu, minha... Mudou minha vida. É. Essa estratégia foi o que me fez viralizar. Foi o que fez esse vídeo viralizar. Ou assim, quais foram os passos? O que você enxerga que é a estrutura do vídeo que falou foi? E já conta o que é o estar pronto seu. Porque você fala que você já sabia exatamente o que você ia fazer depois que o vídeo viralizasse. Sim, tá. Vou tentar separar aqui, assim. Eu não acredito muito quando a galera fala de mudança de algoritmo me ferrou. Tá bom, também não acredito. Eu também não acredito. Por quê? Porque, assim, se eu pensar como dono do Instagram, existem coisas que nunca vão mudar. Eu sempre quero que todo mundo aqui gaste o máximo de tempo possível na plataforma. A sua principal rede é o YouTube ou o Instagram? Hoje em dia é o YouTube. Hoje em dia é o YouTube. Eu fiz esse mês 45 milhões de views no YouTube. Nossa, caramba. Parabéns. Agora o YouTube, ele cresceu nesse... Eu acho que em dois meses. Mas no YouTube ou no Shorts? No YouTube Shorts. No YouTube Shorts. Eles estão entregando muito. Dica, dica. E eu tenho... A gente tá fazendo aqui com podcast também. E eu acho uma puta babaquice falar que quem assiste Shorts não assiste YouTube. Nada. Eu já vou explicar isso também. Eu nem sabia que existia um nome YouTube Shorts. Pra você ver como eu sou mesmo. Ali é nada. Não, mas é muito bom. É muito bom. Qualquer parada. Eu acredito que isso nunca vai mudar. Nenhuma rede... Toda rede vai querer que você mantenha a pessoa o máximo de tempo na plataforma. Então como que a gente faz isso? É um LTV. Vamos combinar? É tipo, é um LTV de um cliente numa empresa. Exato. Ali eles querem o seu tempo. Isso. Certo? Então o que ele espera de alguém que tá criando conteúdo? Que você chame a atenção primeiro. E retenha. E retenha até o final. E mais do que isso. Ela vá pro seu perfil e não saia pra outra plataforma. É. Ali que tá o watch time. Por que que comentário é importante no final das contas? Não é o engajamento do comentário. É porque o vídeo tá rolando enquanto ele tá comentando. Ele volta mais vezes. É só por isso. Então... Eu sei qual que é o meu trabalho pro Instagram, pro YouTube e pro TikTok me divulgar. Foda-se se é nos stories. Então fala. Se é no IGTV. Qual é o trabalho que precisa fazer pro algoritmo trabalhar pra você? Primeiro de tudo. Se a gente for falar de shorts, de reels, assim... Por incrível que pareça, tudo que eu falar aqui vai funcionar no cinema. Por exemplo, vai funcionar num livro. Porque existem fundamentos que nunca mudam. Porque por trás... Você quer... Atenção. Conquistar humanos. Você quer atenção. Exatamente. Exatamente. Por exemplo. Eu me preocupo com cada palavra que eu vou falar num vídeo. Eu escolho as palavras mais curtas. Na sentença mais curta. Como ouvir isso, cara? E aí... Obrigada. E é isso que eu tenho que explicar pras pessoas. Ela fala. Ah, mas eu consegui um milhão de views sem fazer tudo isso. Eu falei. Tudo bem. Então a gente não tem o mesmo resultado. A gente não tem o mesmo resultado. Eu tenho um milhão de views. Você também. Mas eu sei por quê. Você não. É. Perfeito. Você foi na sorte. Então... E talvez se você fizesse o que eu falo, você teria cinco, dez milhões. Exatamente. E... Você estudou muito copy. Eu gosto. E eu gosto de... Eu sou viciado em mídia. Então desde pequeno. Então eu passo pelo menos umas dezesseis horas por dia consumindo todo tipo de mídia. Eu lia todas as cópias da Empiricus. Eu lia tudo. Eu conheço tudo. Qual que você mais lembra de gostar muito? Eu gosto quando vai pra massa. Eu... Infelizmente... Eu adorei quando você foi pra massa. Tipo... É que eu não imaginava que ia ter... Que a galera ia ser... Tanto rei. Do mal, assim. Tipo... Porque... No final das contas... O cálculo que as pessoas deviam fazer é... Mesmo que não venha o retorno dela... Investir é melhor do que não investir, gente. É. No final das contas, você consegue ser razoável. Total. É... Mas eu gosto quando vai pro mainstream. Era o fim do Brasil o nome da... Não, o fim do Brasil em 2014. Não é meu, né? É, não. Eu sei. Eu sei. O... Eu gosto daquilo. Quando impacta a cultura popular. Quando todo mundo... Eu gosto quando todo mundo sabe quem é. Quando fala... Puta, eu acho que eu lembro disso. Aí eu acho que é um bom trabalho. Bem legal. Pra mim, né? Fudido. Eu gosto disso. Sim. E o fim do Brasil foi o Felipe que escreveu. Nem é copywriter. E eu achei muito louco que eles... Mas é que o Felipe é assim... Ele é um puta copywriter. Eu acho muito louco que fizeram... Um monte de gente que não tinha costume de ler. Ler uma carta enorme. Tipo... Vocês tinham isso muito grande. E cara, é muito louco ler esse copy hoje. Porque ele não funcionaria hoje. É. Tem o timing, né? O copy muda muito. O marketing digital muda muito rápido as coisas que você tem que fazer pra chamar atenção. Total. E por isso que eu falo do lance da adaptação. Então, eu viralizei com um vídeo de IGTV de três minutos e pouco. E ele tem 90% de retenção. E aí, eu acho que tem um ponto importante, né? A gente mostrar pra galera que assim... Como o formato não importa quando você tem um conteúdo meteórico. Exatamente. Tanto faz o formato, se ele tá horizontal, vertical, de ponta cabeça, legendado, não legendado. Mas você tem um conteúdo foda, você para. A pessoa para pra te ver. E eu consigo provar que as pessoas conseguem assistir em casa. Por exemplo... Primeiro trabalho de todo mundo é chamar atenção. Tá. Chamar atenção. Se a pessoa não para, ela não fica até o final. A nova Magalu é isso? Então, quando eu faço um vídeo... Eu fiz um vídeo sobre os caras que criaram uma garrafa plástica... Que você come pra acabar com o plástico. Eu poderia ter começado o vídeo falando... Cara, todo mundo bebe água, né? Então... Mas garrafa plástica é um problema e tal. Eu começo com... Esses dois amigos de Londres podem mudar o destino da humanidade... Mudando a gente que be... Mudando a forma que a gente bebe água. Eu boto bem mais forte. Por quê? O primeiro e o segundo é o mais importante. Se você tá no Reels, no YouTube Shorts ou no TikTok... Você tem de um a três segundos pra falar. É por isso que vale seu tempo. É pra isso que você tem que assistir. É a headline, né? Uhum, exato. As pessoas se apegam achando que headline e esses termos de cópia são só pra escrita. Mas não, são as palavras. Todo vídeo precisa de uma headline também. Por mais que você não divida o... Você não faça um corte. É só a sua primeira frase, né? E no YouTube isso também funciona muito. Tipo, os melhores youtubers hoje do mundo... Eles explicam e começam o vídeo em dez segundos. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Vamos lá. E aí ele vai. Por quê? A gente precisa chamar atenção. Mas só funciona no YouTube? É porque a sociedade tá assim? Não. Se você abre Tubarão, do Spielberg... O filme ele tem duas horas e quarenta. Em dois minutos, a capa que é uma moça e um tubarão chegando... Acontece. Logo nos primeiros dois minutos, ele mostra. Ele entregou, né? Exatamente. E eu amo ler a primeira página de todos os livros. Uhum. Tem uns livros que, meu... Depois ficou muito bosta. Mas a primeira página é maravilhosa. A primeira página, pra mim, é tudo, assim. Eu amo as primeiras páginas. Eu também acho. Eu também acho. E aí tem a retenção depois. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de quebrar o padrão da pessoa no primeiro ou segundo. Eu derrubo alguma coisa, derrubo água, quebro algo... Enquanto eu tô falando, como se nada estivesse acontecendo. E aí... Isso chama, quebra o padrão, ela parou pra me ouvir. Ali eu tenho que progredir a história com retenção. Então, cada frase tem que levar a história pra frente. Nunca eu deixo... O vídeo perfeito é aquele que não tem mais nada pra tirar. Então, cada frase vai levar o vídeo um pouquinho pra frente. Eu preciso garantir que tem um conflito. Então, a primeira coisa que eu faço... Eu faço essa primeira chamada. Agora eu preciso de um protagonista. É esse cara aqui. Por que que ele resolveu fazer isso? Você tem que se solidarizar com ele. Ele sofreu alguma coisa com... Aí eu falo essa segunda frase. A partir daí, você me deu tempo. Porque não é mais sobre mim. Eu não tô tentando te ensinar nada. Só que eu tô falando desse cara que fez isso. Aí as pessoas perguntam, mas isso aumenta a sua autoridade? Igual, os vídeos que eu faço não são pra ser venda direta. É pra ser a propaganda do Abra Felicidade. Vocês estão... Todo mundo tá me vendo e me conectando com gente inovadora, empreendedora que se espera. Inovadora, empreendedora que se espera. É isso que eu tô construindo de marca. Ah, você não vende storytelling? Eu vendo, né, Criadores? Mas 99% no conteúdo... O vídeozinho dele que ele faz, contando essas histórias. E que muitas vezes, a maioria das vezes, né, são histórias de terceiros. Não é um vídeo dele, gerar autoridade pra ele especificamente. Sim e não, né? Na verdade, assim, eu comparo isso realmente, assim, primeiro momento. Primeiro step de um funil grande. Como se a gente estivesse falando de awareness. Sim, mas é que eu achei que o jeito que ele fazia... Ele tem os dois caminhos, né? Que eu quero ouvir agora qual é. Ele tem dois jeitos de vender. Ou ensinando a fazer esse tipo de vídeo, né? Vou te ensinar a fazer storytelling pra sua marca, pro seu serviço, pro seu curso. Pra você ser um infoprodutor, enfim, ou um influenciador. Ou esse outro projeto que você tem, que tá mais focado em inovação e tal. O que que é esse? Não, não, eu ensino. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Você tem uma terceira via, que é você produzir conteúdo pra empresa? Você, não você... Eu te contrato hoje, dá um preço. Não é isso que eu quis dizer também. Não é, tipo assim, você pegar e roteirizar pra Betina. Não, ele mesmo. Porque assim... Era vai ele. É, eu tenho visto isso muito ao longo dos últimos anos. De novo, ainda não contei o que eu sou, mas eu já te explico. É... Mas, eu vejo que as empresas estão muito carentes disso. E cada vez mais, assim... Ah, os grandes eventos de mídia e etc. Se fala muito dessa creator economy. E que ela vai se basear cada vez mais. Ao invés do criador fazer publi somente no seu canal, né? Você vai ter a avenida de venda de curso. Você vai ter, de repente, a tua empresa. E você pode ter uma avenida que é você criar conteúdo pra marca. Pra empresa, pra... Porque eles não têm. Eles não têm nem a expertise e nem o rosto, né? Isso faz sentido pra você? É algo que já rola? Faz todo. Na verdade, eu ensino. Só que eu não produzo. Eu não produzo... Igual a galera do marketing costuma produzir. Dando dica pras pessoas no meu Reels. Nos meus posts. Eu não faço isso. Eu faço conteúdo de awareness. O máximo possível. Tá. É... Porque eu tô focado em... Atingir o máximo de gente. Mostrando o que eu sei fazer. Essa é a minha primeira etapa. Tá. Só que eu tenho a Criadores 21. Que é justamente o objetivo. É... É... Potencializar a Creators Economy aqui no Brasil. Legal. Então, a Criadores 21, ela pega esse fundo e vai falando mais disso. Só que eu mostro o potencial que aquilo tem pra quem fala algo mais técnico e etc. Então, o meu foco geralmente em tudo que eu faço é... Atingir o máximo de gente possível. Gerar o máximo de retenção. E aí, fazer com que a pessoa divulgue. Eu só faço pra aprender no final das contas. As pessoas me pagam... Eu não produzo pra ninguém. Então, os únicos... A única pessoa que eu já produzi vídeo foi pra Lara. Mas também é porque a gente é amigo. Então, de resto, eu nego trabalhar pra todo mundo. É... Por quê? Porque eu acredito que eu vou ser maior. Então, eu ia perder tempo. Eu só faria se eu pegasse uma empresa que é ousada e eu falo... Vamos ganhar um leão em canes? Aí, beleza. Vamos pensar em algo pra isso. Uau. Mas se não, eu não pegaria. Porque mesmo que não dê certo, vale o desafio. Se não dando certo, pelo menos eu tentei algo que valeria a pena. Mas... Eu... O meu objetivo ali é mostrar pras pessoas o que é possível fazer. Sem você fazer dança. Sem você ser o cara chato que quer ensinar. Comecem a assistir as pessoas mexendo no Instagram. Até aquelas que gostam de marketing. Quando você surge com... Eu tenho uma dica pra você. Se você já não é um rosto conhecido... Tchau. É muito fácil pular. É. Porque a primeira coisa é quem é você. Você não pode gerar essa dúvida. A gente falou isso ontem. Eu não posso perguntar... Eu não posso deixar ela responder sim ou não. Então, tem um cara que fez um vídeo de uma empresa grande que eu dei treinamento até. É... O cara fez um vídeo falando... Você já assistiu tal coisa? Eu falei a pior frase. Porque se eu falar não... Tchau. Tchau. E se eu falar sim... Tchau. Porque eu já assisti. É. Você nunca começa com isso. Então, eu penso em cada um desses detalhes pra fazer. E aí, eu transmito pra todo mundo na Criadores 21 pra tentar profissionalizar o mercado. E aí, crescer esse movimento que aqui não é tão forte. É uma comunidade. Comunidade. Tá todo mundo lá. A assinatura mensal. É. É uma assinatura. Faz sua propaganda. Faz seu merchan aí. Ah, eu convido a galera a não ouvir o que eu falo, assistir o que eu faço e ver se vale a pena. Tá. Tipo, meu trabalho fala por mim. Qual que é seu arroba? É... Henri Armelin. A-R-M-E-L-I-N. E lá tem o da Criadores também, que a gente vai fomentando o mercado. Mas é só olhar. Eu sei replicar aquilo em todas as redes. Tem muita gente que fala assim, ah, mas se eu viralizar pra fora do meu nicho, não é ruim? Não. É Masterchef. O Masterchef, se você souber como fazer, você viraliza pra fora, todo mundo sabe quem é, sua autoridade aumenta e você vende mais ainda ali. Então, eu gosto desse jogo de branding. Eu fui descobrir que a Lara era nutricionista, tipo, muito depois de segui-la. Muito depois. E o Ícaro é outro também, né? Se você pegar o feed do cara, não tem nada de marketing digital. Zero conteúdo. O que me incomoda da galera é... É químico, né? Sabe quando você falou que a próxima Magalu não vai crescer desse jeito? A galera acha que o próximo Ícaro vai crescer fazendo caixinha de perguntas, a próxima Lara vai crescer nos stories. Não é assim. Vai. A galera não foca no fundamento, no que dá pra fazer e que funcionaria em qualquer área. Eles vão ficar sempre nadando, nadando e não saindo do lugar. Então, tipo, eu não acredito quando todo mundo fala consistência é a chave. Mas de novo, ó. Olha o que a gente falou no começo, né? É formato. Eu não acredito que o negócio seja o formato. Eu acredito que o negócio seja como você consegue chamar atenção e cativar atenção. Talvez pro Ícaro, a melhor forma pra ele seja a caixinha de perguntas, porque ele escreve muito. Porque ele manda muito bem no texto. Talvez pra Lara seja, né? E pra você, é esse vídeo com inserção a cada quantos? Três ou seis segundos o teu? Ah, depende. Eu não deixo passar de quatro segundos sem alguma coisa. Mas eu já fiz outros modelos. Então, eu testei os mesmos lances no Carrossel. Tava com cem mil seguidores. Tá. E o carro, você tem uns dois, três com oitenta mil saves com... Mas aí, por exemplo, quando você fala dos teus fundamentos, é isso. Uma headline forte, e aí você vai inserindo... É storytelling, é contar a história no final. Conta aí pras pessoas. Basicamente, tudo o que funcionava lá atrás e funciona no cinema... É o replicado nas redes sociais. Você consegue, você só precisa adaptar pro momento atual. Quando você senta no cinema, você tá 100% focado naquilo, tem menos gente produzindo. Então, a pessoa te dá mais tempo. Então, a gente tenta adaptar isso. Mas é só um jogo de que nunca vai mudar. Porque é o ser humano, no final das contas. Eu só tô tentando ativar o lugar certo no cérebro dele com aquilo que eu tô fazendo. Sim. Não importa o que eu esteja usando. E eu acredito muito que é também... Oceano azul, saca? Sim. Quando o Ícaro começa a fazer a caixinha dele... Você não encontra do jeito que ele faz em nenhum outro lugar. Aí... É muito do caralho. Porque aí eu tenho que te seguir. Senão eu não vou ter aquilo. Entendeu? Sim. Então... Não, mas por exemplo, o teu formato. Vou te dar um exemplo. Porque a gente usa muito o teu formato nas redes da Empiricus. Nas redes Beto, Felipe, etc. A Amanda trabalha lá ainda. Deixa eu me apresentar. Assim, depois de uma hora e dez. Depois de uma hora e dez de podcast. Eu sou a Amanda. Eu sou sócia hoje da Empiricus. Tenho uma carreira aí zero linear. Então, eu comecei... Eu achei que ia ser diplomata. Aí, eu fui pra Harvard fazer um curso. Aí, eu odiei. Foi a maior decepção da minha vida. Aí, eu voltei. Aí, eu trabalhei na Unilever, no marketing. Aí, eu também odiei. Falei, não é pra mim. Não gosto. Minha mãe é marqueteira de vida. E minha mãe foi mãe muito cedo. Então, eu tava com ela, assim... Na vida corporativa. Ela me levava à convenção, reunião, chute de produto e tal. Então, era algo muito natural pra mim. Mas era uma coisa que eu renegava. Eu falava... Cara, marketing não, não, não. E eu fiz SPM, Relações Internacionais. Então, assim... Embora eu tenha me formado numa coisa, eu tive muita aula daquilo durante a formação. E eu ia muito bem. Mas eu falava... Cara, marketing não. Marketing não. Marketing não. E aí, no meio pro final... No meio... Quando eu tinha que decidir ali a minha especialização na faculdade, eu tinha que escolher entre relações governamentais ou relações com investidor. E eu falei... Ou eu aprendo matemática agora, ou eu aprendo matemática agora. Eu sabia que se eu fosse pra relações com investidor, eu ia ser muito boa. Mas eu falei... Eu não preciso ficar recebendo tapinha nas costas. Se eu vou pro mundo dos negócios, eu quero saber falar a língua dos negócios. Aí, eu fui fazer relações com investidor. E aí, eu acho que diferente de vocês, eu era aquela pessoa, tipo... Que eu me esforçava real, assim... Tipo, na faculdade. Não que vocês... Acho que é uma história diferente. Eu não me esforçava nada. Pode falar isso. Eu não fiz faculdade. É, eu não tinha como me esforçar. Não pense que você tá me ofendendo. É uma verdade. E aí, quando eu tava... Assim, que eu resolvi me propor, aprender matemática e finanças e não sei o quê. Eu tive aula de finanças 2, era uma matéria. E aí, no meio disso, eu classifiquei pra fazer um curso no Canadá. Em Montreal, na Maguil, de economia. Ao contrário da gente, a Amanda já era chique, por natureza. E bem estudada, né? Eu comecei falando, eu ficava nas últimas cadeiras, né? Eu também ficava nas últimas cadeiras. Mas em Harvard, né? É, minha linda. Desculpa, gente. A última cadeira de Harvard é uma poltrona. Não é nada. Classe é mó feia. E aí, eu fui pra Montreal fazer esse curso. E quando eu cheguei lá, eu cheguei na secretaria. E a mulher me falou, você tem uma minor que você pode fazer aqui. E aí, ah, quais são as opções? Não sei o quê. Branding. E os caras que davam aula na Maguil, era tipo assim… O CMO da Kellogg's. O não sei o quê da Nike. Tipo, era uma galera muito treta. Então, não é que a gente estudava a Casey. Eu lembro que o CMO da Vaianas deu uma aula pra gente lá. E assim, era um estrondo aquilo, né? E assim, ah, faz um case. Você faz o case e o cara te corrige. É um negócio muito bom. Eu nunca tive esse acesso acadêmico. Nunca. Pra mim, foi muito, assim… Foi fantástico. Minha faculdade foi extremamente fraca. Não, tua faculdade foi à rua, né? Acho que é outra forma, assim. Agora que você falou que é fraca, eu ia perguntar qual foi a faculdade. Eu fiz em Blumenau, FURB. Era tipo… Já te odeiam lá mesmo, né? Era duas vagas pra um candidato. Não, assim, é… Não é uma faculdade competitiva como essas que a gente tem em São Paulo. Os professores não atuam no mercado como a gente tem em São Paulo. Os estágios não têm nenhum link. Cara, os estágios que as faculdades principais aqui de São Paulo proporcionam são fodidos. Eu não tinha isso. Tipo, as minhas matérias de mercado de capitais, que era o que eu… Eu conhecia Empiricus antes de entrar na faculdade. Desculpa te interromper, mas só pra eu explicar rapidinho. Pra eu me defender antes de ser cancelada em Blumenau. Eu tenho uma defesa clara. Eu conhecia Empiricus logo no começo da faculdade. Então, eu passei metade da faculdade ansiosa pelas matérias de mercado de capitais. Foram duas. O professor entrou no primeiro dia de aula. Ele falou assim, seguinte. Abram aí o Google. Pesquisem quais são as ações da Bolsa Brasileira. Escolham uma carteira de 10 ações. No final do semestre, quem tiver tido o melhor resultado vai tirar 10. Quem tiver tido o pior resultado vai tirar 6. Eu não vou reprovar ninguém. A cada 15 dias, vocês me entregam o relatório da carteira de vocês. Óbvio que ele não falou tão direto. Não, de forma tão direta como eu tô falando agora. Mas ele falou basicamente isso. E não apareceu mais. E aí, o cara saiu da sala. A galera não sabia o que era a Bolsa de Valores. Tipo, não é que... Ah, tá bom. Então, deixa eu abrir o Google aqui. A galera não sabia nem onde pesquisar no Google isso. Real. As pessoas não sabiam o que era uma ação. Você falando, parece 1974. Eu sentei e comecei a ensinar pra galera sobre ações. Porque eu já tava investindo em ações. E aí, quem quis, meio que colou em mim. E começou a se interessar pelo negócio. Eu era um bicho de 30 cabeças. Eu era um ET na minha faculdade por investir em ações. Eu era, tipo, real, muito fora da curva. Quando o pessoal descobriu que eu investia. Então, assim... Foram as duas minhas... As minhas duas matérias de mercado de capitais foram igual a zero. As pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo. Então... É de fato. Eu não tô diminuindo a FURB. Tem professores excelentes? Tem professores excelentes. Tiveram matérias muito boas? Tiveram matérias muito boas. Mas, como um todo, não é uma faculdade competitiva. Entendeu? Tem muito professor lá que tá nem aí. E não tem por que ficar bravo se tá falando a verdade, né? A experiência. Bom, e aí, beleza. Fui fazer curso, tal, não sei o quê. Quando eu voltei pro Brasil, um dos professores da SPM falou assim... Eu tenho um cara muito legal. Que é um brother meu. Ele é um dos heads no Credit Suisse. E é sua cara, vaga, pra trabalhar com gestão de grandes fortunas. Vai conversar com ele, tipo... E aí, na hora, o que eu imaginei? Cameron Diaz, Bolsa de Valores. Nova York, jatos, bolsas, né? Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí eu fui conversar no Credit Suisse. Meu, eu cheguei lá, o escritório maravilhoso, tudo maravilhoso. Falei, nossa, eu quero muito trabalhar aqui. E aí, eu tinha acho que uns 19 anos. E aí, eu entrei estagiária. Depois de mais ou menos uns seis meses, me entrou um cliente muito grande. O pai de uma amiga minha. Que falou, olha, tô com uma grana a 400 milhões de reais. E eu vou depositar aí, eu quero sua ajuda. Eu confio em você, me ajuda a cuidar e tal. Tem uma grana aí, 400 milhões de reais. Uma graninha aí, uma grana pro pão. Pouquinho, né? Uma graninha pro pão. E aí, putz, eu fui efetivada. Eu acho que eu não tinha nem 20 anos, assim. Pra um estágio, era uma coisa relevante, sabe? Tava fazendo facul ainda. O banco terminou de pagar minha facul. Eles davam em cash a sua mensalidade. Tipo, a mensalidade da SPM custava, sei lá, cinco pau e pouco. Então, nossa, foi maravilhoso. E aí, eu fiquei no Credit Suisse um tempo. Até que eu comecei a enxergar que a empresa era muito engessada. Eu achava eles engessados e eles me achavam a louca. Tipo, a pivete espivitada ali, que ficava pitacando e não sei o quê. E aí, um dia meu chefe chegou pra mim e falou... Ah, mana, eu não dou pra você, você não dá pra mim e tal. Mas faz o seguinte, procura meu ex-chefe, que foi meu chefe no JP Morgan, que tá na XP. Espero que ele não esteja ouvindo isso, porque eu jurei que nunca ia contar isso pra ninguém. É... A gente acha que as pessoas não estão ouvindo as coisas que a gente fala. Olha que louco, estamos num podcast, com microfone na frente. A gente acha que ninguém vai ouvir, ninguém vai ouvir. É... E aí, eu fui conversar na XP. E aí, a XP, na época, era tipo... Literalmente, assim, a corretora que a galera usava pra comprar e vender ações, porque não pagava a corretagem. Isso há uns seis anos atrás. E aí, eu entrei na XP, vou tentar encurtar a história. Seis anos atrás, não. Porque a corretagem, quando eu comecei a investir na XP, já era alta. Acho que uns seis anos atrás já tava bem baixinha. Mas era muito mais baixa do que o Credit Suisse, por exemplo, entendeu? Ah, tá. É... A galera não usava a mesa do Credit, porque a mesa do Credit era muito cara. E aí, eu entrei na XP, comecei a ligar pros clientes. E aí, os clientes falavam assim, Amanda, que XP? Windows XP. XP é um site. Cá, 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 cá. Tipo, zombavam, real, assim. Zoavam. E aí, na época, a XP tinha uma campanha na TV, que era a TV fechada ainda, mas era o Murilo Benício. Quem era o Murilo Benício na época? Era o Tufão, da Avenida Brasil. E eu tentando prospectar os caras acima de cinco milhões. E o Tufão falando, XP, supermercado financeiro. Tipo, a galera... Tufão. Exato, vocês lembram do Tufão, né? E aí... Aí eu comecei a, tipo, quebrar minha cabeça, assim. O que eu ia fazer pra prospectar clientes? Porque eu tinha metas muito altas e não sei o quê. E aí, eu comecei a escrever e-mail falando que tal produto, que existia na prateleira há mil anos, ia ser relançado. E ele estava muito diferente, que agora era a chance da sua vida. E aí, eu disparava uma macro daquilo. Aí, eu pegava e, tipo, tentava fazer uns eventos de relacionamento com os clientes. Tipo, comprava assim, pão de queijo, não sei o quê. Enfiava na mesa, ligava no departamento lá no Research. Falava, ô, tem alguém que pode fazer reunião com os clientes aí? E a galera achava que era um evento da XP e tal. E aí, eu na padaria... Exato. E aí, eu na padaria, comprava um de queijo. Pedia pras meninas passarem um café, tipo... Cara, isso é muito louco, né? É muito louco. Quem que hoje em dia topa esse nível de comprometimento, de corre, de, tipo... É muito difícil. Cara, o povo fica esperando tudo da empresa. É, é. Tipo, o que você tá me dando? Ah, o que você tá me dando de recurso, não dá. É, sempre isso mesmo. Enfim, aí eu comecei essas coisas. Aí, meus coleguinhas começaram a ver aquilo. Porque as metas, né, começavam a... Puta, eu ia bem de captação. Aí, eu ia bem de NPS. Aí, eu ia bem de receita. Aí, eu ia bem de não sei o quê. Aí, todo mundo... Pô, faz pra mim, faz pra mim, faz pra mim, faz pra mim. Chegou uma hora que tudo que eu não fazia era o comercial. E eu fazia o marketing pro pessoal. Tipo, tentando dar escala pra operação. Porque as metas eram muito altas. E aí, eu resolvi que eu ia chamar o CMO da XP. Tipo, o Intrusaça. Ele nem sabia quem eu era. E aí, eu falei... Oi, tudo bom? Você pode tomar um café comigo? Aí, ele tipo... Oi, quem é você? Fernando, se você estiver ouvindo, você vai gostar de lembrar dessa história. E aí, a gente foi tomar um café e eu falei... Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por que o Murilo Benício? Aí, ele... Não, porque a gente fez vários estudos. Alguém manda isso pro Murilo Benício, por favor, um corte. Não. Não, por favor. Vocês acham que não é capaz de chegar no Murilo Benício? Nessa internet, cara. Eu não duvido nada. Muito obrigada. Dá pra não correr. Nossa, para, não. Aí, é... Aí, ele falou... Não, porque a gente fez altos estudos. Eu falei... Cara, na ponta de lá, você tá me ferrando. Tipo, os clientes não querem vir pra cá. Porque eles te enxergam como varejaço. Então, eu não consigo puxar cliente grande. Ah, você foi levar informação, então, mesmo. Legal. Lógico. Putz, assim... O que eu sempre gostei dessas empresas do universo financeiro é que são empresas que jogam solto. E que são muito horizontais. Então, tipo assim... Sei lá, os diretores e não sei o quê. Eles não têm uma sala fechada. Eles sentam no meio da galera. Tipo, é uma galera que faz parte do dia-a-dia. É... O que foi? Fala. Fala. Não, agora fala. Não tem uma coisa na cabeça muito engraçada. Então, fala. Ué, é isso que o povo gosta. Exato. Uma piadinha interna com ela mesmo. Não, é que é nada a ver. Fala aí, meu tio. Não, é que... Ela tá chorando. Exato. O que é isso? É que pro pessoal não vai ser tão engraçado. Mas é que, assim... Na Empiricus... Eu vou começar aí muito. Não tô entendendo não. Na Empiricus... É horizontal. Tipo, se você chamar pra bater um papo, eles vão mega te ouvir. Mas, eles são muito introspectivos. Então, rola, tipo, os toques internos do tipo... Não chega na mesa do Beto se ele estiver quieto com fone de ouvido. Jamais vá na mesa do Felipe. Tipo... Nossa, legal, eu faço todo o inverso. Eu não tava com fone, não. Eu, tipo, oi. Três tapas nas costas, né? Depois que você fala com a pessoa, você conhece a pessoa, que você tem a sensibilidade de saber que o que você vai falar é relevante, você entende que talvez naquele momento você precisa ir lá na mesa dele. Mas, é um senso comum lá na Empiricus. Pelo menos era. Hoje em dia, não. Porque desde que começou essa história de Felipe gravar pras redes sociais, Beto também, a empresa ficou um pouco mais comunicativa. Mas, em 2018, não era. Tipo, ninguém ia na mesa do Felipe. E aí... Nossa, legal, no primeiro dia que eu brotei na Empiricus, eu fui na mesa dele. Pegou um copo do cara, bebeu... Eu não tenho ninguém, eu ainda fui pra ele, entreguei um caderno e falei, oi, tudo bom? Passou a mão na bunda do cara? Eu preciso te dizer, sabe? Tá ligado. Mas, aí tinha uma brincadeira, assim, lá no copo, que não vai ser tão engraçado pra vocês. Mas, quando chegava alguém, e a gente teve dois copywriters muito figuras, assim, sabe? Uma pessoa muito engraçada. Tipo, que é... Não que virou... É. E aí, a gente falou pra pessoa que ela tinha que ir na mesa do Felipe. Virou trollagem. Trollagem. E, tipo, levaram um bolo pra, tipo... Agradecer a oportunidade de falar. Nossa, que filha da puta. Não, no fim, ele não fez o João Louco. A gente tinha o... Ah, o nome do cara? Exato. Não, a gente virou o João Louco. Ele é um cara de Floripa que, meu, faz mega sucesso no marketing digital. Talvez você até conheça, sei lá, enfim. Só que ele foi na mesa do Felipe um dia perguntar se ele era de Floripa, surfista e tal. O cara mó de boa, queria ir de bermuda no escritório. Malandro. Ele andava de e-mail lá. Nossa! Ele chegava, tirava o mês. A galera devia adorar ele lá. E ele foi perguntar pro Felipe se ele podia ir de bermuda. No! Felipe fala dessas coisas até hoje, né? Galera que quer ir de bermuda no escritório. É. Qual que foi a resposta? Querido, ele deve ter, tipo, dado uma olhada, assim. Mas aí rolava essa piada do bolo, que no dia do aniversário... Era aniversário do Beto. O Beto é a pessoa menos comunicativa da face da Terra. Ele não quer olhar. Nunca nem sabe quando é aniversário dele. Tipo, ele nem te manda um parabéns e ninguém sabe quando é aniversário dele. Ele não fala, ele não posta nada. E aí a gente brincava que tinha que levar um bolo na mesa do Beto e interrompê-lo pra agradecer a oportunidade de trabalhar. Mas ninguém nunca fez. Não. Não, não. Então tá aí alguém pra entrar pra história da Empiricus de fazer isso em algum momento e gravar. Você... Eu tenho nada perdido. Exato. Tá convocado. Mas o Beto é do jiu-jitsu. Eu teria medo de fazer isso. Mas o Beto é do jiu-jitsu. Engraçado que ele não tem orelha estragada. Mas enfim. Ele é o ogro mais com coração bom que eu conheço. Ah, declaração de amor. Fofo, né? Eu amo o Beto. Ah... Ficou fofo, do nada. Vou mandar pra ele. Fofo, fofo. E o legal dessa história... Eu já falei muitas vezes. É que você foi falando ela, surgiu uva na sua frente. Não, isso aqui é compulsivo. No meio da história mudou tudo, tá ligado? Exato, mudamos o cenário. E o melhor e-mail que eu já recebi na minha vida... A melhor mensagem que eu já recebi na minha vida foi o e-mail do Beto na semana que eu viralizei. Meu, que e-mail. Uau. É de arrepiar. Isso deveria ser exposed. O subject era Betina, o pino redondo no buraco quadrado. Nossa! Tenho curiosidade, agora que eu vou ver. Você nunca colocou no ar isso? Ou trechos? Ele mesmo postou na newsletter dele, o Beto começa um projeto e não dura duas semanas, né? Ele odeia. E aí ele começou uma newsletter que não existe mais. Durou... Acho que ele fez três edições. Ah, postaria bem. Belo post. Não sei se ele vai gostar. Bom, deixa o nome dele. Deixa eu terminar de contar, vai. Só pra gente fechar esse negócio. Você vai conseguir. Exato. E aí eu fui questionar o CMO, aí eu falava... Tipo, a XP há uns seis anos atrás, o Insta dela tinha acho que 30 mil seguidores. Não tinha nada de postagem. Eles tinham a InfoMoney, que é um dos maiores portais de finanças e hoje até fala de negócios e tal. E não tinha cross nenhum com a empresa, não se fazia nada, não gerava lead, não fazia propaganda, não tinha nada ali. Pô, tinha uns caras gigantes que passavam pela XP. Tipo assim, pensa as maiores mentes do mercado financeiro da Faria Lima, viviam ali no escritório e ninguém tirava nada deles. Assim, os caras que... assim, mercado de capitais, animais e tal. E aquilo só vivia dentro das quatro paredes do escritório. E aí eu comecei a falar tudo isso pro Fernando. Fernando, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Aí ele falou, bom, então você acha tudo isso? Aí eu falei, eu acho. Aí ele, então você vem. Eu, hã? Vem pra onde? Não, vem trabalhar no marketing. Aí eu tipo, cara, como assim? Eu trabalho no comercial, tô ótima, bônus, né? Minhas metas estão bem e tal, não sei o que. Ele não, vem, confia, vem. Aí eu fui pro marketing, o marketing na XP, na época tinha três pessoas. Hoje tem, tipo, sei lá, 150, 200 pessoas no departamento. Bom, aí eu fui pro marketing, aí a gente começou a... Aí o primeiro questionamento que eu fiz pra ele foi, cara, a gente precisa de influencer. Tipo, marketing hoje não se faz mais no outdoor. Eu amo que a Amanda fala influencer. Influencer! Qual vale influencer? Influencer. Ah, gente! É... Bom, aí ele falou, sinto muito, não temo grana, porque a gente gasta tudo com o Murilo Benício. Eu, puta, que um tufão que me foca com os clientes. Ela tem uma bronte aqui com o Murilo Benício mesmo. Eu odeio, cara. Ele vai ter que me pedir desculpa um dia. Murilo, ele vai ter desculpas. Vamos começar essa campanha? Vamos! Peça desculpas, Murilo. Vamos divulgar, a gente consegue fazer isso. Sério, vamos! Bom, aí eu comecei a pegar as pessoas que te perguntam. A hashtag do episódio de hoje é... Me peça desculpas, tufão. Nossa! Me peça desculpas, tufão. Quem chegou até aqui, deixa aí nos comentários. Me pede desculpa, tufão. Aí, é... Aí eu comecei a trabalhar os colaboradores. Eu lembrei que tinha uma menina que sentava do meu lado. A menina era linda, maravilhosa. Tinha sido Miss Minas Gerais. Tinha sido capa da Vogue Japão. E foi pro mercado financeiro, queria fazer grana. Mas a menina era muito bonita. E a gente gravou um vídeo pro RH uma vez. E aí, puta, ela foi muito bem. Aí eu falei, posso testar essa menina? Aí, ah, testa aí, né? Tipo, essa galera não tem muito. Ah, testa aí. Aí a gente gravou três vídeos pro YouTube. Como investir perfil conservador. Como investir perfil moderado. Como investir perfil agressivo. Aí, depois de três dias, cada um deles tinha 30 mil views. E a gente toda semana tinha comitê. É... Vendas e marketing. Aí eu levei isso no comitê. Falei, galera, ó. A gente gravou, despretensiosamente, três vídeos. Eu te garanto que num ano, ela não vai falar com esse número de clientes. Aí o cara que era, tipo, o VP lá da XP na época falou... Acelera, Amanda. Toca esse projeto. Faz essa menina aí um rosto importante dentro do universo de finanças. Nisso, a gente tinha acabado de contratar o primo Rico pra ser o rosto da Rico. A Rico tinha sido recém adquirida. E aí a XP abriu uma puta porta, né? No mundo das finanças internáuticas, sei lá. A galera da internet, a patotinha da internet começou a amar a XP. Aí essa própria galera começou a divulgar essa menina e tal. E aí a gente começou a criar vários influenciadores internos, assim, da XP lá. Bom, daí depois de vários projetos, eu virei head de conteúdo das três marcas. XP, Rico e Clear. Só que aí a XP tava muito grande. Tipo, assim, eu falo que era o Titanic na banheira. Pô, sempre foi uma mega startup, muito rápida, muito ágil. Muita sede, sabe? E eles continuavam com uma cultura muito forte. Mas a estrutura já era muito megalomaníaca. Pesada já. Muito pesada. E aquilo pra mim não fazia sentido. Tipo, você queria fazer um projeto... Meu, você passava muito mais tempo fazendo um PPT. Fazendo um PPT, pedindo licença, mandando e-mail, fazendo logo... Virou corporativo real, assim. Real, real. E isso não tem nada a ver comigo. Eu odeio, tipo... Isso era algo que eu amava na Empiricus. Na Empiricus, você decidia de manhã, 10 da manhã eu já tava sendo implementada. É isso, é exatamente isso. E aí, no meio dessas, eu fui... Eu tinha sido recém-promovida, tipo... Exatamente do jeito que eu queria. Um dia, me liga uma menina e fala assim... Oi, Amanda. Só um negócio que você não falou. Essa menina que a Amanda pegou e levou pra frente da câmera pra fazer esse teste... É a Ana Laura Magalhães, que virou explicar a Ana. Que meio cresceu pra caramba. Isso. E aí, assim, virou explicar a Ana. O Guilherme Benchmol, no meio dessa história também, né? Também a estrutura e a estratégia dele nas redes. Ele virou um herói nacional. E, assim, se aproximou muito do público da massa quando foi pras redes. O Salomane, que, putz, fez um puta podcast muito notável. Inclusive, a Empiricus acabou de investir na empresa dele, né? Ele hoje é parte do grupo. É algo bem legal. Então, assim, foram várias coisas. A gente transformou a Expert, que era o maior evento de investimentos, eles dizem, do mundo. Cada um tem suas referências. Mas a gente transformou esse evento numa plataforma de conteúdo. Porque o meu questionamento era... É o maior em número de lives. Exato. Caraca, vocês estão farpando, hein? O povo escolhe a sua métrica. Exato, exato. Eu vou fazer o maior evento. Por quê? Porque eu vou passar 365 dias fazendo uma live. Todo dia vai ser o maior do mundo. Então, e aí... Em número de lives. E aí, eu queria transformar isso em digital. Porque eu falava, meu, é um evento gigante. Três dias, a galera sai apaixonada do pavilhão. A gente tem que fazer isso digital. A gente tem que aproximar os palestrantes, esse tipo de tema da galera. Não sei o quê, beleza. Aí, depois disso, me ligou uma menina que tinha me contratado na XP. Oi, Amanda, tudo bom? Tô com uma vaga de marketing na Vitrio. Que é dos ex-sócios da XP. Uma galera que saiu. Eles estão formando aí uma plataforma. E a gente quer saber se te interessa e tal. Não sei o quê. Isso era o domingo, 10 da manhã. No próprio domingo, eu fiz entrevista com todos os sócios. Entrei na Vitrio. Segunda-feira pedi demissão e tal. No dia seguinte, a gente tava na Vitrio. Aí, depois de um, sei lá, três meses. A gente tinha comitê de venda todo dia, todo dia na Vitrio. Que era uma metodologia empíricos. Que eu acho que isso é muito legal, assim. São empresas que, por maiores que já são ou que forem ser, né? Acho que ainda tem muito pra crescer. O dono não deixa a barriga sair do balcão. Então, ele sabe tudo o que tá acontecendo. Ele tem a operação toda no pulso. E não tem uma desistência do... Ah, vamos deixar pra amanhã. Não tem essa. Deixa pra amanhã o que pode ser feito, né? Enfim, então... Não deixe pra vender amanhã o que podemos vender hoje. É, eu acho que essa seria uma frase... E tem um quadro numa das salas que é... É... O disparo do dia é a coisa mais importante dessa empresa. Alguma coisa assim. Então, tipo, é uma questão, assim. O disparo é o e-mail que sai às oito da manhã de venda, né? Então, é tipo, a coisa mais importante pra empíricos é o disparo daquele dia. Tipo, abre a lojinha mesmo. O que vai pôr na vitrine hoje. O lindo projeto que está no PowerPoint, que vai acontecer daqui a seis meses, que... Ai, não. Exato. É tipo, o disparo do dia. E não era só um por dia, né? Que vocês faziam. Não, vários. Não. São três ou quatro. Os disparos do dia são a coisa mais importante. Não, são três ou quatro disparos. Atualmente, assim. É agressivo, né? Mas o primeiro é o mais importante, porque se o primeiro for muito mal, no comitê das dez, eles já têm o resultado do disparo das oito da manhã, eles já mudam o plano do dia. É, é isso. Animal. E aí, beleza. A gente estava num comitê desse, e aí um dos donos da Vitru vira e fala assim, ah, a Vitru era uma empresa parceira da Empiricus em termos publicitários. Então, a Empiricus ajudava a Vitru a distribuir seus produtos e seus serviços e etc. E eles viram pra mim, então, a gente vai fazer um evento na segunda-feira, um evento pra brigar com a Expert, que era o evento da XP, que a galera pirava e tal. E vai ser na segunda-feira. Aí eu olhei e falei, mas alguém divulgou? Tipo, tem alguém sabendo disso? Não, porque o que mais importa pra gente é o disparo que sai todos os dias. Tipo, o evento que podia ser megalomaníaco. É uma empresa que nunca focou em branding. Exato. Era sempre conversão. Exato. Então assim, o que eu estava acostumada, né? A gente na XP passava tipo seis, oito meses planejando a parada do evento. Mesmo se fosse digital. Aí, tipo, segunda-feira vai rolar um evento e eu tipo… Como é que tá acontecendo? Aí eu, segunda-feira, mandei uma mensagem pro time cedo. Falei, galera, vamos tentar dar liga, dar jogo nesse evento. Porque as pessoas não estão sabendo e a gente tinha o acesso a todas as redes sociais e tal. Falei, vamos pra Empíricos. Que a gente tem que fazer esse evento valer. Aí eu cheguei na Empíricos, não conhecia ninguém. Tipo, nem sabia o nome de quem eu falava na portaria pra subir. Aí eu cheguei lá, fizemos a cobertura do evento e tal, não sei o quê. Aí no final do dia, eu fui na mesa do Felipe. E eu fui questionar algumas coisas que eu achava, tipo… Assim, a gente tava lançando conjuntamente o aplicativo de trade da Empíricos e da Vitrio. E o negócio tinha nome de V-Trade. E aquilo não entrava na minha cabeça, porque as pessoas não conheciam nem o que era Vitrio. Que dirá, você conheceu uma outra marca, tipo X. Eu fui indignada, assim, fazer alguns questionamentos e tal. E aí agora eu fico sabendo que, tipo, a mesa do Felipe era proibida. Depois de dois anos que eu tô lá. E aí, depois disso, a gente começou a trocar umas ideias sobre várias coisas e tal. E aí, depois de um tempinho, ele virou pra mim e falou assim… Não, eu queria que você assumisse uma parte do marketing da Empíricos também. Eu queria que você estivesse aqui na operação e tal, no nosso dia a dia e etc. E aí eu fui parar na Empíricos, então eu fiquei com o Vitrio Empíricos. Aí depois de um tempinho… Aí eu conheci a Bettina. Aí depois de um tempinho, me convidaram a ser sócia. Aí depois de mais um tempinho, a Bettina resolveu tirar do bolso um curso pra gente fazer. Aí rolou o nosso curso aí, o Caixa Preta, juntas. Que eu quase morri do coração, mas tudo bem. Achei que ia ter um burnout pesadaço. E é isso. De tudo isso, o que mais te esgotou foi trabalhar com ela. Foi essa a conclusão. Exato, exato. Eu acho que é real, eu acho que é real. Eu tenho certeza que foram os piores dias da vida dela. Eu quase morri. Dá três motivos aí, só pra eu entender. Nossa. Primeiro que eu sou acelerada. E a Bettina também. Eu acho que a Bettina é mais acelerada que eu ainda. Então, tipo, a gente ficava se colocando uma pilha e uma pressão que era surreal. E aí eu tenho certeza que ela ficava tão irritada comigo quanto eu ficava irritada com ela. Da gente ficar botando pilha uma na outra. Vocês queriam se matar. Eu não ficava irritada com a Amanda, mas ela que eu ia me matar. Eu queria, tipo, e aí eu ficava ansiosa. Então, eu tava muito ansiosa, porque a gente se colocou uma meta. É que assim, vamos lá. Antes de mais nada, eu já era infoprodutora. Eu já tinha feito outros cursos com a minha cara na Empiricus. O da Amanda foi o primeiro. E o primeiro, ainda mais assim, com a força da Empiricus. Não é que nem um infoprodutor que começa do zero, faz um lançamentinho orgânico. Depois mais cinco mil reais, depois vinte mil reais. Mas não, foi 500 mil reais de tráfego. Já começou grande. Então, já começou grande. A Amanda foi a primeira vez. Ela começou a ser julgada na internet. Ela, tipo, um dia ela recebia o elogio. Aí ela ficava, uou, eu sou foda. Aí no outro dia vinha uma crítica. Ela, tipo, derrubava, assim. E não tava nada acostumada. Nada acostumada. Eu era total do mundo corporativo, assim. Então, ela ficou muito ansiosa nesse sentido, com os julgamentos. Foi bem osso pra mim, bem osso. E eu acho que é isso. A gente é muito acelerada. E acho importante falar. Teve muitos erros esse lançamento. Então, deu um rebuliço, assim, na internet, na galera, assim. Um dia a gente pode até contar mais sobre isso. Que eu acho importante pro pessoal ouvir. Até porque o lado B é sobre bastidores também. E o lado B da internet. Mas deu alguns erros. Então, teve... Nossa, elas se levaram um choque. Quando eu entrei aqui, eu levei um choque seu também, sabia? É, tá dando choque. É... Vamos encerrar. Termina aí, a gente encerra. Aí faz o seu quadro. Tá. A gente abriu muita aba. Não precisa cortar. Tá tudo bem. Sai o jogo. Então... Teve... Tiveram erros. Que deixaram a gente meio puta, meu. Erramos, que saco, né? Aí vem o povo e te xinga. Aí, meu, você derruba, né? Ainda mais sendo o primeiro. Tipo, cara, errei no primeiro. E tem gente me julgando por um erro que eu realmente cometi. Uhum. A galera... Mas a galera vai xingar por tudo também, né? Não, mas é que assim... A gente... A gente... É... Puta, teve uma questão de preço. Que foi um negócio importante. Que a galera ficou muito revoltada. Aí teve uma questão que a gente ia entregar uma caixa. Com material, não sei o quê. Tipo, o curso rodou. A galera fez o curso inteiro. Acho que o curso tinha três ou quatro meses de duração. A caixa foi chegar, tipo, um mês depois. Do que o curso já tinha acabado. O dono da empresa, do fornecedor da caixa morreu. No meio. E aí, tipo, no meio. Aí deu um puta rolo de logística. Aí quando a caixa chegou, chegou inverso. Pra quem tinha pago mais caro, chegou a caixa mais simples. Teve muito erro de logística. Tipo, foi bem estressante. Então, o Alu... Tiveram alguns alunos revoltados. E a gente só repara nisso, né? Porque até hoje eu recebo gente que amou o caixa preta. Não, o curso foi animal. O curso em si foi do caralho. Teve dois erros. A logística da entrega do negócio físico. Tanto é que hoje eu tenho pavor de entrega física. E uma mudança de oferta de um dia pro outro. Que foi mal comunicada. Então, o cara pagou mais no dia anterior. E aí, ele se sentiu lesado. Ele começou a questionar. Enfim, cagada. Caraca. É, foi uma boa... Um bom começo, né? Nossa, mas agora eu tô calejada. Calejadas. Mas num nível, vem que vem, lançamento. Mas assim que é bom. Eu também me calejei. Nossa. É você. Nível hard. Ao vivo, né? Pra todo mundo. Surreal. Mas enfim, foi legal que eu acabei o podcast contando a minha história. Então, prazer, hein? Eu sou a banda. Foi a última coisa, né? Exato. Vai ter que inverter. Ah, mas foi um podcast aleatório que no fim foi super legal. Foi muito bom. Foi aleatório. A gente não fechou nenhum assunto e tá ótimo. É isso. Foi aleatório. Agora, eu tenho uma pergunta pra te fazer ao vivo, assim. Tipo, on time. Se você tivesse que... Eu vou pôr a B na fogueira dessa vez, não eu. É um momento meio Marília Gabriela? É. Se você tivesse que dar um conselho pras redes da Betina, qual você daria? Se você tivesse que falar, Betina, você tem que fazer isso? Ele começou a misturar. E eu, ontem, a manda. Não, eu sigo você faz tempo já. Não, vai. Eu acho que é... É difícil sem saber... O meu objetivo? Métricas. É, o objetivo. Mas, eu acho que ainda é potencial desperdiçado. Explica. É tipo... Olhando pra 20 anos, ela tem que ser parte da cultura pop. Tá. Concordo 100%. E eu começaria a olhar pra isso. Pra ser parte da cultura pop, você é sim uma empreendedora, mas tá lá pra render. Você tá rendendo o bloco. Entendeu? Você tá fazendo... Não, não entendi nada. Eu vou explicar. Pensa bem. Eu vou explicar. Render o bloco é uma característica que se usa muito em, tipo... Quando você tá fazendo ao vivo, saber qual uma dessas coisas você pega pra gerar um entretenimento, ou uma briga, ou qualquer coisa assim. Pra você ser parte da cultura pop, é muito mais do que saber o que você faz e ser muito boa nisso. Tem o lance de alimentar um pouco a mídia. De alimentar um pouco, entreter a galera. Que é o que eu detesto. Amanda fala a mesma coisa. Então, não dá pra saber se é o seu objetivo. Mas, por exemplo, quem faz isso muito bem hoje em dia é o Elon Musk. Super! O Twitter dele é só meme. Super! O Twitter dele é só meme. Ele sabe como fazer aquilo. Ele sabe como gerar. E dá pra... Tem formas de fazer isso. Só que as pessoas olham ainda muito pro marketing, olhando os resultados que tiveram nesses últimos 10 anos, que eu acho tosco. Tipo, não importa que faturou 500 milhões, vendeu, sei lá, por um bilhão, sei lá. Eu acho isso pequeno do que vai se tornar. Então, eu olho como... Projeto... De vida. É, eu olho como um projeto... Cara, daqui 20 anos, vai ter gente que vai ser parte da cultura pop. E muitos vão sumir. Aí, tem que decidir qual que você vai, qual que você vai ser. Se você tá afim de sumir, né? Uhum. E que pode ser uma escolha também, eu acho que tipo... Não, mas é uma escolha. Porque ou você vai... Porque é o nicho dos celebrities, né? Eu posso escolher esse caminho. E outro dia, a Bárbara Bruna até me mandou um áudio falando sobre isso. Porque eu tenho perfil. Mas eu não sei se tá alinhado com o meu propósito. Só que eu acho que lá na frente vão ter outros tipos de celebridades que a gente não tá vendo hoje. O que a gente considera um influenciador pequeno hoje, com acesso daqui 20 anos... Mesmo que ele seja de um nicho, ele é parte da cultura pop. É isso que eu tô querendo dizer, assim. Sabe quando o Willow Musk, ele participa de... Não, e do filme do Homem de Ferro? Sim, sim. Sim. Eu procuraria um projeto assim. Falar o quanto o Brasil vai começar... O Brasil, América Latina vai começar a falar as coisas que eu trouxe. Em termos de comunidade, expressões que eu trouxe. Porque essa, pra mim, é a graça. Sabe quando a pessoa fica repetindo até hoje o... Não é uma Brastemp? Sim. Eu gosto também de quando entra pra cultura pop. E não é todo mundo que tem o potencial. Todo mundo fala... É normal no mercado vender? Se eu conseguir, você consegue? Mas... Tem gente que não tem o mesmo potencial. Dá pra chegar, dá pra ter resultado. Mas vai ter... É que nem eu querer jogar que nem o Neymar. Tá. Entendeu? Posso... Sabe o que eu acho curioso do seu pensamento? Eu acho que é muito do que você executa nos teus canais. Por exemplo, se a gente olha o teu feed do Insta versus os teus stories. Você usa muito o feed do Insta justamente pra... Pra... É... Circular nessa cultura pop. E se fazer notado e notável. E ter as pessoas ali perto de você. Gostando de você. E eu acho que você usa os stories muito bem pra vender, direcionar, né? Gerar movimento e tal. E eu vejo que você usa assim, bem separado, diferente. Eles se conectam ali em momentos. Mas, né? Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, um objetivo aqui, um objetivo ali. E talvez esse seja o ponto. Porque tudo que você põe, por exemplo, no feed gera uma grande visibilidade. E as pessoas amam quando você fala de vida, quando você dá ensinamentos, quando você conta da sua história, da sua jornada. E você é fudida em vendas nos stories, assim. Eu realmente acho você muito além quando a gente fala de venda nos stories. É uma sequenciazinha ali. Ela tá pensando no real, ela tá lá dentro. Não, ou ela tá lá dentro, ou ela já tá em outro pensamento. Eu não tô nem ouvindo o que eu tô falando. Essa é a Betina. Tô sim. Mas é que, até postei hoje nos stories. Sempre depois de um grande projeto, eu fico muito observando tudo, né? Tanto é que eu tô há sete dias sem postar nada. Eu não consigo produzir. Eu fico só observando, observando. Pensando qual que é o próximo passo. Comendo melancia. Comendo melancia, falando besteira por aí, enfim. Mas tentando me reconectar com o meu propósito mesmo e como que ele se alinha com o que que eu vou usar, qual que é o próximo projeto pra servir a minha audiência da melhor forma. E eu não... Eu entendo que uma coisa não exclui a outra, mas na minha cabeça, que é muito mais simplista, eu vejo que tem dois caminhos. Um, você ser mais técnico e você vender conhecimento. E o outro, você vender entretenimento. Você ir pra um mundo de celebridade. Eu não gosto tanto desse mundo de celebridade, entendeu? Eu gosto mais do, tipo, receber uma mensagem de manhã. Cara, implementei o que você me falou ontem. Vendi 10 mil reais a mais. Obrigado, você mudou a minha vida. É isso que me dá tesão, entendeu? Fazer um post que talvez vai ter mais visualização, mas vai ser uma fofoca sobre minha vida e que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não é o que me... Pega. Mas eu acho que a minha visão é justamente essa. Eu acho que celebridade de hoje é um jeito, cultura pop daqui 20 anos é outro. Tomara. Eu acho que vai ser mais por aí. E você já sofreu o pior da mídia. É. Nada mais... Não tem novo. Ah, mas eu acho que tem um preconceito. Como assim? Um preconceito comigo, assim. O pessoal sempre vai assimilar a Betina que enganava o povo no YouTube. Mas eu acho que isso quebra com o tempo, não quebra? Quebrou bastante, mas é um assim, ama ou odeia. Quem me conhece é ama ou odeia, né? Uhum. Óbvio que tem... A maior parte não me conhece, mas quem me conhece é ou ama ou é a menina que mentiu pra todo mundo. Ah, colocam como mentiu? Uhum. Hoje mesmo eu vi... Não, hoje uma pessoa teve a pachorra de me marcar numa caixinha de perguntas que perguntaram pra ela. Ah, a Betina é aquela da Empiricus que enganava no YouTube? A pessoa, tipo, me marcou e respondeu sim. Só que ela saiu da Empiricus, tipo... Nossa. A pessoa nem deve ter assistido o anúncio ou se assistiu, não entendeu também. Não entendeu, não entendeu. Só ouviu o boato de outra pessoa, né? Não entendeu e também não ouviu pedir desculpa, não ouviu nada. E assim, gratuitamente me marcou lá. Pra quê? Uhum. Mas enfim. Então ainda tem bastante preconceito. E agora nesse mundo mais de infoprodutora, falando de marketing digital... Cara, eu tô tão feliz. Uhum. Porque assim, eu sinto que eu tô ajudando as pessoas. Eu tô com um alcance que não me gera tanto estresse, tanta crítica, tanto cancelamento. Tipo, nunca mais rolou. Porque é uma galera que tá ali pra ouvir sobre marketing e essa galera não tá pra mimimi. Ela tá pra aprender. Então tá tão bom. Eu não sou tão visionária, acho que talvez, como você. As pessoas falam, nossa, a Betina, ela sai onde ela quer chegar, né? Cara, eu quero chegar, tipo, ter meus filhos, uma família feliz, com amor e ter liberdade de nascer, sabe? Em algum momento? Não. Eu acho que cabeça vazia é oficina do diabo. Eu sou, acho que trabalho enaltece o homem. Mas e pra trás das câmeras? Eu tô falando, tipo... Não sei. Não sei. Não penso muito nisso ainda. Mas eu não tenho também o sonho de ir pra bolsa, sabe? Que a minha empresa seja listada em bolsa. Eu não tenho tanto esse negócio grandão, sabe? Porque eu já tive um dia, só que aí eu comecei a observar as pessoas ao redor e eu entendi que a maioria das pessoas que chegou lá teve que abdicar de muitas outras coisas que eu não quero abdicar. Pra mim é a felicidade como um todo, né? Em vários âmbitos da vida. Eu não preciso ser o máximo do financeiro e do profissional se eu tiver que ter o mínimo de construção de família, sabe? O que que move vocês, assim, uma palavra cada uma? Tipo assim, que você vê que não é dinheiro, por exemplo? Evolução. Senti que eu tô cada vez mais me tornando uma Betina melhor pra todo mundo. Você tem a visão da Betina melhor? É. Tipo, acordar e ir dormir falando, não, hoje eu fui melhor na minha empresa. Eu fui melhor como noiva do Marcelo. Eu fui melhor como filha, como amiga. Pra mim é isso, assim, é uma constante evolução. Você é um pouquinho melhor a cada dia. Eu acredito no negócio da constância, né? Eu não... Eu já fui a pessoa que mirou lá e aí a minha primeira grande meta da vida era um milhão. Quando eu cheguei em um milhão, foi a minha época mais depressiva, que eu entrei em tratamento de... Com antidepressiva. Eu fui convidada a ser sócia da Empiricus um ano depois. Foi o dia mais X da minha vida. Falei, caramba, eu conquistei tudo que era o sonho da Betina de 10 anos, 15 anos. E que merda! E aí eu falei, cara, essa história de mirar algo lá na frente não existe. Não existe linha de chegada. Que pode acontecer aqui. E aí você deixa de viver as coisas do processo, mirando lá. E aí você chega lá e não é tão legal. E, meu, que merda que você fez com a sua vida, né? É legal isso, porque eu acredito em constância também. Mas é só pra quem já entendeu que tem que se adaptar a todo momento. Eu não acredito em constância que eu vejo a galera seguindo a mesma coisa e não deu certo. É óbvio. Mas é isso aí, é uma boa ferramenta. E você? Nossa, acho que essa é a pergunta mais... Vamos sentar na terapia pra conversar. Não, na verdade eu acho que assim... O que sempre me moveu a vida inteira foi a realização. Então assim, de tudo que eu me proponho, o negócio pra mim é realizar. Tipo, se eu tô me propondo a sentar aqui e falar com você... Puta, eu saio feliz se eu achar que eu fiz um bom trabalho aqui hoje. Eu saio feliz se eu chegar em casa e falar... Não, eu vou fazer uma janta legal. E eu achar que eu fiz... Jantar. Um jantar. Pelo amor de Deus. Eu odeio a palavra janta. Eu esqueço, não pode falar rosto, não pode falar janta. Porque é horrível janta. Tipo, não se usa janta. Ela é chata. Rosto também, não? É, como era? Não sei se era rosto, era... Rosto? É a Ju que tem essa nóia. O janta também é o rosto. Eu não lembro. Rosto? Não, não pode falar minha cara. Isso, é o rosto. Cara de animal. É isso, é isso, é isso. Enfim, mas eu acho que pra mim o negócio é a realização. Então assim, se propor a fazer algo e conseguir efetivamente fazer o melhor naquilo que você tá se propondo. E aí eu acho que assim, não é o dinheiro, né? Eu acho que é o tesão de você olhar e falar... Eu sou capaz. Eu consigo. Eu fiz. Eu fui. Top. E você? Você quer ir pra frente das câmeras? Ou não? Nossa, isso pra mim é uma coisa muito difícil, assim. Porque eu tenho muita clareza que as câmeras trazem um resultado absolutamente efetivo, né? Então eu acho que um timing muito veloz. Mas não é uma coisa que eu amo. Pra mim é difícil, assim. Ah, pegar e gravar a história. Eu fico, tipo, remoendo. Mas eu não amo também. Tudo bem, mas eu fico remoendo, remoendo, remoendo. Mas o que eu amo fazer é trabalhar a empresa, a pessoa, a estratégia. E realmente conseguir pegar uma coisa que tá desse tamanho e fazer aquela coisa ficar desse tamanho. E fazer as coisas se tornarem notáveis. Fazer as coisas se tornarem rentáveis. Isso tem muito minha praia, meu sangue. E assim, minha… Sei lá, todo o meu suor implícito. Gravar stories eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio gravar stories. Só que é quando você começa a fazer e que você entra no fluxo que você vai melhorando, né? É tudo ritmo, né? Eu fiquei uns dias sem postar. Meu, ontem fui voltar a aparecer. Totalmente fora de ritmo. Passou uma moça que trabalhava no prédio do meu lado. Eu fiquei com vergonha. Essa sou eu, ainda. Então, mas aí fica de insight. É, você tem toda a razão. Você retrocede tudo. Só o treino que vai te fazer ficar boa. Não adianta ensaiar. Eu tenho um ponto que é assim. Como eu estou no mercado corporativo. Tipo, dentro do mercado corporativo é uma questão… É uma área cinzenta. A galera não gosta muito de, tipo, que você fique nas câmeras. Não, você é o zoadão, né? Mas você é o zoadão que você tá lá fazendo e tal. Ha, ha, ha. Olha lá, fica ela fazendo, falando, mostrando e tal. Então, eu fico com muita vergonha. Aí você começa a ter resultado, aí você é o admirado, né? Então, assim, é uma coisa difícil dentro da dinâmica que eu tenho hoje na minha vida. Então, assim, quer ir pra frente das câmeras? Não sei. Mas sabe que é necessário. É, é isso. Caraca. Amei, gente. Vamos precisar encerrar por aqui, por forças maiores. Mas, amei. Queria agradecer por todos que ficaram até aqui. Ah, a Blitz Bay tem um presente. Nossa parceira aqui do podcast. Vai vir com o nome da Lara, mas tá tudo bem. Amada, gente… Agora eu sou fixa dessa cadeira. Eu sou mais VIP, desculpa. Exato. Nossa, meu coração. Eu viralizei em março. Entra por ali. Então, basicamente é isso. Entre a de ti. Pode abrir? É, presente de Natal, hein? Pessoal, Blitz Bay… Melhor eu pôr pra frente, né? É, pode pôr. Blitz Bay é nossa parceira aqui do podcast. É onde estão os meus cursos, infoprodutos, mentoria, ZD, tudo. Blitz Bay patrocina nós. Patrocina nós. Eu sempre me convido. Olá. Não sei se você percebeu aqui. Área de membros e gateway de pagamento. Não sei se você vai gostar. Maneiro. Ah, eu sempre uso bonezinho. Ah, eu queria um boné. Mas é meu. Nossa, faz um boné aí pra mim com um dos fazedores. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu sou meio cabeçudo. Aê! Nossa, animal! Fiquei com uma cabeça, né? Se ligue. Aqui está a parte do perfil do Instagram. Nossa, é demais! Ah, tem o arrobazinho aqui, você nem viu. Caraca, eu virei piloto de Fórmula 1? É isso? É, chiquérrimo! Piloto de Fórmula 1, que eu saio cheio fazendo propaganda. Não, mas é o seu arroba. Eu entendi, eu entendi. Achei que era o arroba que você estava achando que era da Blitz Bay. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nossa, eu achei chiquérrimo. É, já era, né? É o sexto podcast. Todos os meus convidados ganham um presente da Blitz Bay. Ah, coitada! Ai, tadinha! Você ganha na conta bancária, meu amor, não é? Foi você que falou do bônus de 900 mil, né? Exato! Nossa! Ah, moleque! Ah, essa eu tenho! Cara, eu tenho, tenho. Não com o meu nome, né? O meu está o mundo dos fazedores. Nossa! Eles também são storytellers. É! E copywriters. Olha, a arte de criar ideias é a forma mais rápida de enlouquecer o mundo. Eu vou rápido por causa dali, ó. Nossa, verdade. Um mundo cheio de regras que precisa mudar, evoluir e se transformar. Um mundo com um número infinito de oportunidades e que apenas pessoas que exercitam sua criatividade são capazes de aproveitá-las. Que a ilha da magia te inspire e impulsione ainda mais sua jornada entre inspiração e ideias, criatividade infinita. Vocês pesquisaram mesmo, né? Aê! Eles são ótimos, perfeitos. Só! Obrigado, gente. Obrigada, Blitz Pay. Eu adorei fazer parte desse podcast aleatório. Me chamem mais vezes. Você percebeu que não é aleatório. Você entendeu que não é aleatório. No final, tudo se concretizou. Legal, legal. Foi muito legal. Parabéns pelo projeto aí. Vocês estão mandando... Eu estou falando vocês, porque está meio co-host, assim. É. É, a gente vai vendo por aí. Ah, eu soltei o spoiler. Obrigado mesmo. Prazer em conhecer vocês, todo mundo aqui. É nóis. Muito legal. Eu tenho certeza que vai explodir. Lá do A e B. Nossa! É muito copyright mesmo. Agora curtou. Agora é maravilhoso. Agora eu contei a novidade que eu acabei de criar. Lá do A e B. Nossa! É massa demais isso. Porra! Subimos um novo degrau. Aê! Eu quero ver quanto... Qual é a meta do que vai vender na Blitz Pay? Quanto, quanto, quanto? Põe aí publicamente quanto vai vender. Publicamente? A meta aquela que você falou que você gosta de colocar lá em cima. Tá bom, mas aí vocês cobrem ela. Vai? Quanto vai vender na Blitz Pay? Do próximo produto? Você. Ah, tá. Não, eu trabalho no mistério. Eu trabalho no segredo. Acabou. Agora a gente corta. Valeu. Amores, muito obrigada. Lembrem da hashtag. Qual era, tu fã? Hashtag me desculpa tu... Não, pede desculpa tu fã. Vamos fazer... Eu me comprometo que eu vou ajudar a fazer chegar nele. Fechado. Fechado. Vamos fazer isso? Vamos. Fechado. Eu vou gravar um vídeo com ele. E ele vai te pedir desculpa. Vamos. Mas eu vou morrer. A gente vai te explicando por que a XP deveria trocar do tu fã pra quem? Quem que era o seu rosto que você usou como referência? Não, na verdade foi... Foi muito louco. Porque a XP... A Carminha. Que é uma personagem rica das novelas brasileiras. Quando a XP contratou o Murilo Benício... Não, miga, não começa a explicar. Calma aí, eu preciso de dois segundos. Quando a XP contratou o Murilo Benício, ela contratou aquele jornalista que era do SPTV, na hora do almoço, da Globo. Como ele chama? Não, o outro. Que ele era todo gatinho, aí ele virou... O patinador. Creator, não. Puta, sei lá. Evandro... Evaristo Costa. Evaristo! Evaristo Costa. E contratou pra Rico. Só que a Rico era a marca pop da XP. E aí a gente falava... O Murilo deveria ser Rico e o outro XP. E o Evaristo XP. A gente sempre falava, troca, troca. E a galera, não, não, não. É isso, é isso. Enfim, então... Na época, se eu já pudesse fazer essa troca, eu já teria feito. Nossa, um erro de estagiário esse, hein? Nossa, Fernandão te cobrou na chincha. A gente vai atrás do Murilo e não vai explicar o porquê. Só vai gravar ele pedindo desculpa. Fechado, fechado, fechado. Pra ele ficar completamente aleatório também, tá? Fechado, fechado, fechou. Valeu, pessoal. Deixem seus arrobas. É, arroba Henri Armelim em todas as redes. Mostra aí seu boné. Não, do outro lado o arroba. Eu não sei, eu não tô vendo. É aqui. É aqui mesmo? Aí, ó. Cadê o close? Aê! E o meu é arroba Amanda Rose. A Lara tá diferente hoje. É, essa Lara tá meio morena. Vocês gostaram mais dessa, né? Achei que combinou. Ô, Bru, cancela, Lara. Me chama de novo. O meu é aleatório. Fechou. Boa, bora. Gente, obrigada. Um beijo a todos e até o próximo episódio. Lado B Podcast, que virará Lado A e B. Nossa, xixi. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.